Os deputados, o deputado professor Cleito, que se encontra, faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião, audiência pública, que pretende, com a participação de cada uma, cada um, que se fez também, desde o primeiro momento, solícitos, e posso até dizer, com bastante energia, puderam vir a esta comissão para que a gente possa, em Minas Gerais, tratar, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto aos bancos que operam a política do crédito fundiário, não é, Zeleno? Está aqui o Banco do Nordeste, e o Banco do Brasil está presente, mas não se fará aqui na mesa, em razão também do superintendente não ter tido tempo desse agendamento. esta reunião vai discutir e votar proposições da comissão e debater os procedimentos para o acesso e implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, promovido pelo governo federal. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida para tomar assento, ele que foi também o motivador, animador, dessa proposta da audiência acontecer em Minas Gerais, e que fez esse compromisso estar conosco, deputado federal, Padre João, que também, junto com essas famílias, tem o compromisso do combate à fome nesse Brasil, representando também o presidente Lula. Nós convidamos para tomar assento e aqui agradecer a assessoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que a gente possa ter cada um e cada uma aqui, não estando aqui na frente, a extensão desta mesa é para a gente fazer, por alternância, as apresentações e as defesas, o senhor Hebert Pereira Araújo, coordenador-geral do Crédito Fundiário, CGCF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que representa também Moisés Saviã, secretário de Governança Fundiária, do Desenvolvimento Territorial, e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento da Agricultura. Ele está aqui presente na nossa sala virtual, remotamente. É isto? Então, depois nós vamos também alternando aqui. Também a senhora Shirley Abreu, diretora de Governança Fundiária do MDA, representando também Moisés Saviã, secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vou convidar para vir à mesa Antônio Augusto Garcia Veríssimo, o nosso querido PC, que é também superintendente estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar em Minas Gerais. Convidar o senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG. Seja bem-vindo, Wilson. Fernanda Henrique Estevam, representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Minas Gerais, a FETRAF, representando Éder de Oliveira Fernandes, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Convido Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Sr. Wesley Márcio Gonçalves Maciel, superintendente estadual da Superintendência Estadual do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo do Banco do Nordeste do Brasil. Sr. Ricardo Ferreira Vital, assessor pedagógico e coordenador do setor de agroecologia da Amefa, Associação Mineira das Escolas Família Agrícola de Minas Gerais. O superintendente do Banco do Brasil, ele não nos enviou uma resposta formal, mas nós registramos a presença de uma servidora do Banco do Brasil, que já se identificou aqui com a mesa, dizendo que está aqui também para as anotações necessárias. Mas a gente registra que a ausência do Banco do Brasil nesta mesa é para nós motivo de muita preocupação. Esta é a primeira anotação que eu peço à senhora que possa levar ao Banco do Brasil. E, claro, com os convidados que aqui estão, gostaria de passar a palavra ao nosso querido presidente, também da Comissão de Cultura, deputado professor Clayton, para que dê boas-vindas aos convidados e que a gente possa, daqui a pouco, com a presença de outros deputados, também votar alguns requerimentos ao final. Mas a alegria de tê-lo conosco e, nesta abertura, podendo aqui também fazer esta palavra de acolhida a todos e todas. Boa tarde, presidente. Na sua pessoa, quero saudar aqui todos aqueles que estão presentes presencialmente, virtualmente, nessa audiência pública. Cumprimentar o deputado Padre João e, em seu nome, também aqueles vereadores, prefeitos e prefeitas que nos acompanham remotamente. Em nome do Wilson, deputado Wilson da Fetaeng, meu amigo Wilson, quero cumprimentar todos aqueles que compõem esta mesa. deputado Eleco, deputado Padre João e todos aqui, quero parabenizar por essa iniciativa dessa que eu costumo chamar de a mais importante comissão dessa Assembleia, que é a Comissão de Participação Popular. Eu fui dessa comissão na legislatura passada e digo isso porque todos os temas importantes passam por ela. inclusive ela tem a capacidade de abrigar todas as demais comissões nas suas temáticas, nos seus debates, naquilo que é imprescindível e importante. Eu estou em uma outra audiência que não é menos importante, nós estamos discutindo aqui em cima a questão da recomposição das perdas inflacionárias de uma categoria do serviço público do Estado, que é uma bandeira que eu tenho, que é uma bandeira de vida aqui, mas parabenizá-lo, deputado Eleco, por esse importante debate, reunindo aqui tantas entidades importantes e tantas instituições que estão diretamente ligadas a esse setor, que é um setor que, felizmente, voltou a ser olhado com cuidado e com carinho. É interessante porque, deputado Padre João, nós tivemos, em relação ao agro, o maior plano safra da história. Isso porque se dizia que o governo do presidente Lula era um governo inimigo do agro. Mas não só se olhou para o agro, como se olha agora também de uma forma muito cuidadosa para aquela que é responsável pela mudança estrutural na vida de muitas famílias que é a agricultura familiar. Eu sou um deputado do sul de Minas, de uma região onde predomina a agricultura familiar. A minha família toda está ligada à dependência da cafeicultura, mas de uma cafeicultura que acontece exatamente com as características da agricultura familiar. Meu pai foi agricultor familiar. E, quando a gente se depara, deputado Leleco, com a possibilidade de nós termos financiamento para fazer a diferença na vida do agricultor familiar, e aqui o deputado Leleco me dava uma aula, antes dessa audiência, das linhas de crédito que estão sendo oferecidas, mas, ao mesmo tempo, da sua angústia e da sua preocupação de que essa linha de crédito disponível não tenha endereço, não tenha lobismo, e ela não se faz, ela não vem acompanhada ali, PC, de interesses que não são os interesses da coletividade. E, reforçando a sua fala, deputado Leleco Pimentel, eu gostaria também de lamentar a ausência do Banco do Brasil. Banco do Brasil esse que a gente tem ouvido de lideranças ligadas à agricultura familiar no interior do Estado, que tem dificultado o acesso ao crédito e tem, inclusive, direcionado os mesmos para quem não precisa. Então, a importância desse debate e a importância dessa audiência é enorme nesse momento. Eu vou pedir aqui licença aos senhores e às senhoras, volto depois para continuar o debate, ajudar na aprovação dos requerimentos, mas eu queria fazer uma saudação muito especial aqui à Emater, aos técnicos que aqui se encontram, aos extensionistas, aos servidores da Emater. Emater é essa que, se não fosse por esse e por outros deputados, não mais existiria, já que era a intenção do governo Zema fazer um dos maiores crimes contra a agricultura familiar aqui na nossa história, que era fundir a Emater com a Epamig, e aí nós enfrentamos aqui a batalha do convencimento desse governo que estava tentando ali colocar extensão e pesquisa no mesmo balaio, mais cada qual, cada autarquia e instituição tem o seu papel, que é o papel diferenciado, e, por isso, a minha saudação especial a vocês da Emater e a nossa luta aqui também para que a Emater seja cada dia mais fortalecida com o concurso e com o reconhecimento salarial, porque é o salário de cada um de vocês que coloca a comida na mesa e, consequentemente, fortalece o serviço público, o servidor público é aquele que precisa ser honrado cada dia mais nesse Estado. Parabéns pela iniciativa, conte comigo na assinatura dos requerimentos, e aqui a pessoa que representa o Banco do Brasil fica essa reflexão. O Banco do Brasil é uma instituição de Estado, não uma instituição de governo, e que não deve direcionar os recursos, os financiamentos para os amigos, aqueles que não precisam, mas aqueles que podem e necessitam ter acesso às linhas de crédito. Parabéns por essa iniciativa e estaremos juntos aqui a tarde toda. Obrigado. Obrigado, professor Clayton. Nós queríamos pedir à assessoria da Assembleia se nos comunica da importância da TV Assembleia também poder se fazer presente para que esse tema do crédito fundiário tão importante para todas as regiões de Minas, para todo o povo, sobretudo o povo mais pobre que produz alimento, agricultor e agricultura familiar, possa estar conosco. Antes de passar a palavra ao padre João, que é autor também desse requerimento e com a presença do deputado Ricardo Campos, eu gostaria de pedir a todos que pudessem juntar-se a nós na homenagem que fazemos na abertura desta audiência pública à nossa querida irmã lutadora, Lívia Bacelete. Lívia nos deixou nesta data e é com grande pesar que informamos a passagem, essa Páscoa de nossa querida amiga que serviu até o seu último minuto à Caritas Regional Minas Gerais, companheira e lutadora, grande líder que lutou pelas causas sociais no nosso país, na luta contra a fome, contra as desigualdades sociais, na defesa da vida, da segurança alimentar e nutricional, na luta de preservação das águas e da convivência com o semiárido. Lívia sempre atuou nos diversos conselhos na defesa dos direitos humanos e das mulheres, da vida e do amor. O sepultamento da Lívia acontece nesta data às 16 horas no Cemitério Parque da Colina e nós, juntos para servir, nos somamos em consideração e também nesse testemunho que a Lívia nos deixa. Lívia Bacelete, presente. É regimental, peço a todos que possam se somar nesse minuto de silêncio. e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Portanto, com a chegada do deputado Ricardo e com o compromisso do professor Cleiton de retornar, nós vamos apresentando os requerimentos, dentre eles, este que acabo de solicitar a participação de todos. Nós vamos, então, com a palavra do padre João, autor também, conjuntamente, desta audiência pública, da importância desta política pública de crédito fundiário e com todos os atores aqui presentes, iniciarmos esta audiência para que todos possam contribuir e, com bons requerimentos, a gente consiga destravar em Minas Gerais este importante processo de acesso à terra para a produção de alimento de qualidade e para que os agricultores e agricultoras tenham o direito, direito à terra sagrada, direito a produzir alimento e que a gente possa convergir para todas essas ações. Seja bem-vindo, padre João, com a palavra. Nosso bom dia, boa tarde, todas, todos e todos. A alegria de estar aqui, de estar retomando este importante debate. A alegria de estar aqui com o deputado estadual, Lelé Pimentel, em um projeto, uma fusão de dois mandatos, estadual e federal. Isso tem nos possibilitado a verticalizar uma temática para horizontalizar o direito. E essa é uma temática prioritária para nós. Então, ter como deputado estadual, ainda que suplente na Comissão de Agricultura aqui, a agroindústria, eu também suplente lá, viu, Vilso? Você saiu de lá da comissão no esforço. Eu voltei para a comissão também de Agricultura da Câmara e como titular da saúde, quero avançar nesse debate da saúde e alimento. Então, aqui, agradecer. Aqui também, saudar ao Ebert e à Shirley, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que participou remotamente, aqui o PC presencialmente. O Vilso, aqui, ao meu lado, companheiro, eu não tenho dúvida ou prejuízo que é para a temática da agricultura familiar, o não mandato do Vilso, e de estar lá ajudando o governo Lula, e a gente, a retomada dessas políticas tão estratégicas para o nosso povo mais pobre. A presença da Fernanda, aqui da FETRAV, que é importante, eu acho que é uma luta, inclusive, do empoderamento sindical. É uma retomada, nós não podemos desistir desse debate, inclusive, para fortalecer as lutas. Muitos desses direitos foram consequências de luta e só teve a luta porque tinha o sindicato dando esse suporte, viabilizando a participação. aqui o Wesley, também, eu já falei, do superintendente do Banco do Nordeste, Banco do Nordeste, e agradecer por essa sua presença, ela externa respeito, acho que a esta casa, ele está aqui, respeita a esse convite, respeita a esses deputados que sempre lutaram pela agricultura familiar, diferentemente do Banco do Brasil, com todo o respeito da companheira que está aqui, eu fui pessoalmente na diretoria do Algo Negócio em Brasília, fui pessoalmente solicitar a presença na mesa do Banco do Brasil. É uma falta de respeito para com esta casa, para com esses deputados que aprovaram esse requerimento do Banco do Brasil. Lamento mesmo a ausência do Banco do Brasil. Fui pessoalmente, na quarta-feira, na diretoria do agronegócio e da agricultura familiar do Banco do Brasil, reiterando a importância de estarem aqui para ouvir o nosso povo, ouvir quem está sendo excluído do crédito. Isso é uma covardia. As denúncias têm sido recorrentes, não têm sido isoladas a negativa do crédito para os pequeninos. Quem tem o grande patrimônio, que pode dar como garantia, a porta está escancarada, mas dos pequenos está fechado. E aqui eu antecipo que nós vamos fazer audiência exclusiva do Pronaf, para avaliar o plano SAF, para ver o CPF de cada um. Aqui, mas eu antecipo esse debate do Pronaf aqui, embora a temática seja o crédito fundiário, mas que nós também estamos tendo as mesmas dificuldades. Lamento. E também aqui, saúdo o nosso presidente, o diretor da EMATER, e dizer o quanto é importante o governo do Estado abraçar essa política tão importante. Acho que tivemos prejuízos com a não participação do governo do Estado, que já há mais anos, de não contribuir no processo. Acho que é um prejuízo para o nosso povo pobre. Isso leva o nosso povo a ficar nas fazendas, no trabalho assalariado, e olhe lá, ou o trabalho análogo escravo, que tem sido recorrente, o trabalho análogo escravo. Então, é muito importante debater. Eu não posso antecipar aqui, porque o presidente, porque é a vice-presidente que está aqui na mesa com a gente, mas acho que quebrando o protocolo, vice-presidente dessa casa, a deputada Leninha, mulher, negra, e na pessoa sua e da Fernanda, também saudaram a todas as mulheres que ainda estamos nesta oitava do Dia Internacional das Mulheres, que é dia de luta, de conquistas, como tem as ocupações atualmente. Mas é isso. Pessoal, sendo breve nessa abertura aqui, e eu já disse no início, que estamos verticalizando muitas temáticas no plano federal e em nível estadual. Os dois possibilitam isso. Olha, quem conheceu lá atrás o Banco da Terra e analisa hoje o formato que está, o crédito fundiário, é uma baita conquista. Um aprimoramento, um arredondamento do programa fabuloso. Fabuloso. Essa última conquista já no governo Lola, inclusive de ampliar o valor. É Shirley, que está remotamente aqui, lá no MDA. Uma grande conquista. Uma grande conquista. É verdade que acho que ainda merece estudos, a razão de estarmos aqui é mais para avaliar, mas sugestões de aprimoramento. Porque o valor do Equitari no Triângulo é um, o valor do Equitari na Zona da Mata é outro, no Jequitinhão é outro, no Norte de Minas é outro. Então, acho que achamos que... E, em nível de Brasil, não dá para trabalhar com o mesmo valor. Mas está bem. Acho que de ir para mais de 280 mil já é uma grande conquista e possibilita, de fato, as pessoas terem um tamanho de propriedade que possibilite ter a renda e dar perspectiva para os filhos. A presença aqui do Ricardo, ela é muito mais do que simbólica, que é um grito da AMEFA. Porque nós temos muitos alunos das escolas de famílias agrícolas que estão lá e que, às vezes, são já de uma micropropriedade. Então, se ele quer avançar, e ele tem irmãos, quatro, cinco irmãos, e como é que vai avançar para não estar, se não terem? Então, essa primeira terra, ela é fundamental para a gente dar essa perspectiva. Mas o programa tem que rodar. E é esse o gargalo maior, deputado Leleco, deputado Aleninho, Ricardo, que está aqui. Qual? Melhoramos muito o programa, mas não roda no prazo que precisa. Então, a minha fala aqui, antes das falas do Banco do Nordeste, mas também do próprio Ministério do Agro, e da importância de trazer para a mesa os cartórios, representando os cartórios, porque lá também a coisa garra. Então, quando o direito é para o pobre, cada lugar garra. Garra. E quem ganha é os grandalhões, porque aquele fazendeiro que possibilitou vender a sua propriedade, depois de um grande trabalho feito com dificuldade, perde a paciência e vende a propriedade para o outro. e vende para o outro. Então, perde todo um serviço, todo um serviço que é perdido, e pior é o impacto no psicológico daquelas famílias que ficaram com o trabalho e pagando o tempo todo para ter a sua terra, sonhando com a terra, e, de repente, aquilo volta a estaca zero. Volta a estaca zero. Então, essa audiência não vai exaurir todos os... Acho que aqui é um pontapé para muito trabalho ao longo deste ano, mas vamos continuar dialogando com o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, com as empresas que vêm fazendo os estudos, porque tem que fazer o estudo preciso também, desde o cadastro. Não dá para a empresa apresentar, chegar lá no banco com cadastros que não estão atualizados. Essa varredura tem que ser fundamental. Depois de todo um trabalho feito, essa pessoa aqui tem dívida e essa propriedade não pode ser vendida. Ah, esse fulano aqui, que está em um grupo grande, tem como problema aqui, ele não tem direito, ele não enquadra. Então, o trabalho das empresas, eu quero aqui provocar as empresas que vêm fazendo esse trabalho, tem que também ser mais rigorosos no sentido de ser justos, adequar com a lei, e o que se entende que não está dentro da lei, não é burlar a lei, é trazer para nós, para a gente aprimorar a lei, ou para ser justos. Então, vamos alterar, vamos dialogar com o Ministério para ajustar, mas não é, porque lá no final descobre uma situação e aí amarra todo o processo, trazendo um grande prejuízo. Então, é mais aqui um apelo, mas uma provocação aos que compõem essa mesa, mas nessa certeza que temos muito trabalho pela frente e que não vamos aqui exaurir todos os problemas, mas vamos continuar. E não vamos desistir do Banco do Brasil, vai ter que vir para a mesa. Vai ter que vir para a mesa, aqui ou lá na Câmara, nós temos o requerimento aprovado na Câmara Federal, porque nós queremos debater com o Banco do Brasil. e vamos debater. E não basta eu fazer uma reunião lá na sala do agronegócio, eles temos que ouvir o povo, ouvir o povo. Acho que esse é diferenciado. Poderia aqui estar elogiando que recebi muito bem com cafezinho, lá na quarta-feira, lá mais de cinco pessoas. Então, uma parada. Me recebeu bem, mas não resolve. Tem que vir aqui para ouvir o povo. E as entidades parceiras que rodam o programa. Obrigado. Gratidão também, Padre João. Estas provocações mostram o objetivo dessa audiência já nessa abertura e nos coloca a todos também a poder, da mesma maneira, agirmos e termos aqui uma audiência pública que, de fato, destrave o programa do crédito fundiário em Minas Gerais. Com a palavra, a deputada vice-presidenta da Assembleia Legislativa, a companheira Leninha. Obrigada. Obrigada, presidente, dessa audiência, eu elego. Cumprimento também o Ricardo Campos, nosso companheiro de parlamento. Eu não sei se vou conseguir citar todo mundo, mas o Padre João, que acabou também de falar, nosso companheiro. Mas o Wilson, da FETAENG também, que foi deputado federal, presidente da nossa federação, que tanto lutou. A FETAENG é uma instituição muito importante. Eu estive no CEDRAF durante muitos anos, e no momento em que o crédito fundiário rodou bem em Minas Gerais, a FETAENG com um papel importante nesse Estado para poder rodar o crédito fundiário. Eu me lembro disso, há alguns anos atrás, enquanto eu estive no CEDRAF. Queria cumprimentar o PC, nossa amiga aqui do delegado regional, aqui do MDA. O Wesley, meu companheiro, amigo lá do Norte de Minas, superintendente do Banco do Nordeste, pessoal do governo que está aqui, do AEMATER, Otávio da EMATER, enfim, minha companheira, Fernanda. Todos que estão aqui presentes, pelo rosto aqui, eu reconheço muito as pessoas que aqui estão, são lutadoras e lutadores de fortalecimento da agricultura, não só familiar, mas as agricultoras em Minas Gerais. Essa audiência é muito importante, a gente discutiu ela há algum tempo atrás, porque essa casa também discutiu há alguns meses um projeto de lei que discutia a reanudação fundiária em terras devolutas, em terra do Estado, que foi um longo processo, desgastante às vezes, tumultuado em algumas regiões, mas nós conseguimos chegar em um acordo de fazer um PL que pudesse, pelo menos, orientar o Estado sobre a questão das terras devolutas aqui em Minas Gerais. Voltar a esse debate aqui hoje é muito importante, inclusive, a gente reconhece publicamente que o programa ficou parado muitos anos, inclusive, no governo anterior, eu creio que não deve ter emitido quase nada em termos de crédito fundiário. Então, a volta do governo Lula, a volta dos nossos programas, sinaliza que nós, inclusive, temos que recuperar um pouco o perdido e avançar, avançar na política, pensando, inclusive, na juventude, nas mulheres. E, olha, eu vou confessar aqui, quando eu fui do Cedraf, eu representava a articulação do semiárido brasileiro, eu representava a ASA. A ASA atua no semiárido, no Norte e no Jequitinhonha, com as entidades que faziam parte. Estou vendo Viviane, Valdeci, o pessoal que fez parte da ASA, faz até hoje. A ASA tinha uma posição muito clara na época. Para o semiárido mineiro, a gente não quer crédito fundiário, não. Sabe por quê? Aqui no semiárido mineiro tem pouca água, a terra não é boa, nós vamos endividar os agricultores, comprando terra ruim que não vai produzir e vai estrangular e vai lá na frente porque não vai ter condição de pagar. Essa era uma posição que tinha lá na ASA. E eu, lá no Cedraf, estou vendo Joy aqui também, lá no Cedraf, a gente discutia e ouvia os projetos, projetos belíssimos, mas eu sempre mantinha a minha abstenção aos projetos, muito em função da minha responsabilidade de estar representando a instituição e eu não poderia ir lá, apesar do projeto ser belíssimo, regiões do Triângulo Mineiro, do Sul de Minas, onde a realidade agrícola e agrária é outra. Eu sempre fazia um debate pela abstenção, porque era esse o debate que a ASA fazia. Falava, não, no semiárido de Minas tem que ter reforma agrária, as pessoas têm que ter terra para produzir, para produzir comida sem precisar pagar por ela, porque não adianta mesmo a gente falar só o acesso à terra. Nós queremos falar do acesso à terra, mas nós queremos crédito, nós queremos assistência técnica, nós queremos oportunidades. Por isso que o debate sobre o acesso à terra tem que vir junto com outras políticas. Assistência técnica é fundamental, a gente tem que pensar não só no processo da produção, do beneficiamento, da comercialização dos produtos, pensar em uma cadeia que tem início, que tem meio, e que lá, na questão final, tem a renda. Além da segurança alimentar, que as famílias produzem seus alimentos, a gente também tem renda com o processo de comercialização. Então, é dessa forma, Leleco, parabenizar por essa audiência, Padre João pela fala também. Eu estou hoje aqui atordoada, porque eu preciso ir lá na área da ocupação, está tendo muitos problemas de pressão, por parte da polícia principalmente, mas, enfim, eu combinei com o pessoal que a gente ia lá na ocupação agora à tarde, mas eu vou acompanhar a minha assessoria também que trata desse assunto, vai permanecer aqui, aqui nesta casa, enquanto vice-primeira-presidente, a primeira vice-presidência da casa. O que a gente está colocando à disposição é que o que depender do parlamento, nós vamos ajudar, se precisar fazer outros seminários, outras discussões, não é, Leleco e Ricardo, que estão aqui também, que são parlamentares desta casa, que nós estamos à disposição e na coragem para fazer as coisas andarem, para fazer as coisas acontecerem, mais do que fazer uma audiência, é o que vai sair dessa audiência. Nós vamos ter do Banco do Nordeste uma oposição, do órgão do governo do Estado, da EMATER, a FETAENG aqui, os sindicatos, o que nós concretamente queremos para esse ano? Queremos já inaugurar esse ano, já concedendo algumas áreas, liberando alguns projetos que estão parados há meses, famílias mobilizadas, esperando, muita gente esperando, não é, Armindo? Muitos grupos esperando pelo interior afora. Então, eu creio que essa audiência poderia, já tem alguns requerimentos aí, eu já assinei alguns, a gente poderia encaminhar concretamente, junto com os nossos pares, uma proposta concreta para a gente chegar no final deste ano, ter grupos liberados para o crédito fundiário e a gente já mobilizando outros grupos para entrarem no próximo ano. É esse o meu recado, mais uma vez, um agradecimento especial. Todo mundo sabe da minha história, do meu compromisso com a agricultura familiar de mais de 30 anos, nem em outros espaços que não é no parlamento e nós estamos aqui para somar. Aqui não existe nenhuma vaidade de disputa entre nós que abraçamos a agricultura familiar. Nós estamos juntos, unidos, convergindo para que a gente fortaleça cada vez mais as organizações e a gente fortaleça também a agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Então, um grande abraço, uma boa audiência para nós. Obrigada. Obrigado, Leninha. Leninha, nós vamos aprovar requerimento nesta comissão também, em apoio à ocupação feita pelas mulheres, tendo ali o movimento do Sem Terra, o MST, nesta fazenda improdutiva em Lagoa Santa. Todos nós aqui assinamos este requerimento e vamos nos alternando para além do que já foi denunciado e solicitado pela imprensa. Nós estamos presentes, não só os parlamentares, a assessoria. Hoje pela manhã, o assessor do Juntos para Servir, padre João Cleiton, também foi impedido de entrar e nós trazemos aqui a denúncia do impedimento de entrar medicamento, alimento, ali que tem mulheres, crianças, idosos. Então, nós fazemos repercutir também aqui esta grande tarefa e sua presença é mais do que institucional, é uma presença também das mulheres e que nós aqui damos todo o apoio. Nossa gratidão pela presença aqui também na audiência, junto com o Tse, nosso grande companheiro. Nós vamos ouvir aqui, ouvimos primeiro o Ebert ou a Shirley, eu creio que na sequência que está aqui para a gente é o Ebert. E vamos abrindo o microfone só para a gente já aproveitar aqui a fala. Nós vamos combinar o seguinte, nós temos aqui um cronômetro, ele vai trabalhar na fala entre 5 e 10 minutos, aqueles que puderem dentro de 5 minutos, nos dará a oportunidade de ouvir mais pessoas e assim que der 5 minutos, ele vai dar um aviso sonoro curtinho para que a gente possa ir concluindo. Está bom? Nesse instante, mais tempo claro, a gente aqui vai ouvir para que a gente possa tirar o melhor de cada fala. Com a fala, o representante Ebert Pereira Araújo, coordenador geral do Crédito Fundiário, representando o MDA e também o secretário de Governância Fundiária e Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Com a palavra, Ebert. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. cumprimentar o presidente da Comissão de Participação Popular, cumprimentar aqui o deputado Padre João, o deputado Leleco, a vice-presidente, o deputado Aleninha, o deputado Ricardo, e está saudando aqui a presença do presidente da FETAEM, do Wilson, a representante da FETRAF, Fernanda, o diretor da EMATER, Otávio Maia, o superintendente do BNB, nosso parceiro Wesley, o Ricardo Vital, da AMEFA. O Crédito Fundiário é um prazer receber o convite de participar dessa sessão, dessa audiência pública. Minas foi o nosso campeão de contratações em 2023. com 260 mil projetos. O Crédito Fundiário completa 20 anos nesse modelo que a gente conhece do Crédito Fundiário. Em 25 de novembro de 2003, o presidente Lula assinou a primeira regulamentação do Crédito Fundiário, que foi o decreto 4892. E 20 anos depois, do dia 28 de junho, o presidente Lula assinou o novo decreto, o decreto 11.585, nesses 20 anos do Crédito Fundiário. Decreto esse que tem um papel fundamental em incentivar a sucessão rural. É sabido por todos, todos os movimentos, os trabalhadores e as trabalhadoras, a dificuldade hoje que a gente tem em fazer sucessão rural no campo, fazer com que o jovem permaneça no campo. Então, foi uma orientação do nosso secretário, Moisés Saviana, da nossa diretora China, de coordenação fundiária, que a gente fizesse uma reestruturação no programa e propusesse incentivos à sucessão rural. Isso foi feito, o decreto foi aprovado, foi regulamentado no Conselho Monetário Nacional e, com isso, nós criamos uma linha específica para a juventude, a terra da juventude com as melhores condições possíveis para o nosso jovem. Então, é uma linha que tem 0,5% de um juros ao ano, 40% de bônus de adimplência, até do jovem de 16 até 30 anos e com alguns incentivos para aquele jovem que está se capacitando nas escolas familiares agrícolas, nos institutos federais, nas universidades, cursando, fazendo cursos na área de ciências agrárias. O tempo escola conta como o tempo de comprovação da atividade rural. Nós também aumentamos, via decreto, o limite de patrimônio, estava congelado há bastante tempo, em todas as linhas, e introduzimos um incentivo a mais para o jovem que quer fazer a sucessão rural, que é justamente que o cálculo da partilha da herança não entra no cômputo do cálculo do patrimônio, como também retiramos a casa de moradia do cômputo do patrimônio. Com isso, a gente pretende, com outras ações, incentivar essa sucessão rural e fazer com que os jovens permaneçam no campo. No diálogo com esses jovens, apareceram diversos questionamentos e diversas reivindicações dos jovens para que eles permanecessem no campo. Uma dessas recomendações era o acesso à internet. Eles precisavam da conectividade rural. Então, no nosso novo regulamento operativo, nós já estamos prevendo como item financiável toda a infraestrutura de conectividade rural. Um outro ponto que os jovens demandaram muito era a questão de mecanização de tecnologia como pré-requisito para eles permanecer no meio. Isso também foi implementado, incentivar em diversos aquisições de várias máquinas e equipamentos apropriados à agricultura familiar, como também a introdução de sistemas agroflorestais, produção agroecológica, sistemas de cultivos hidropônicos, enfim. Isso tudo facilitando o terceiro ponto de demanda dos jovens, que era ficar próximos à cidade. Mas, para isso, a gente precisa incentivar a cultura até urbana. Então, toda a mudança no conjunto regulatório foi feita para incentivar os jovens. Além do programa, como o deputado Padre João citou, foi feito um arredondamento no programa, a utilização de tecnologias para tanto a tramitação dos processos, a gente não tramita mais papel, a gente tem um serviço digital onde as famílias que procuram as empresas ou as entidades públicas para a realização do seu projeto. O acesso hoje se dá através de um projeto técnico de financiamento, onde está incluído a aquisição da terra, os investimentos básicos e o PRONAF-A, que esse tem sido um desafio, por isso que a gente fez questão de colocar como obrigatório já a elaboração do PRONAF-A e também o AC, a parte de custeio já no programa. E a questão do jovem, ele também terá acesso ao PRONAF-Jovem. Então, é importante demais a questão da participação das empresas na elaboração de um bom projeto. Mas, sobretudo, e aí eu me dirijo aqui aos sindicatos presentes, aos movimentos sociais que estão presentes, que é o retorno oficialmente dentro do nosso regulamento operativo do movimento sindical e essa participação dos movimentos sociais, que ficaram distantes desse processo nos últimos governos, mas a gente traz de volta e é importante essa participação para que as famílias discutam com seus sindicatos, com suas representações esse processo de entrada no crédito fundiário. A gente tem sofrido com essa distância, algumas empresas elaboraram projetos não muito republicanos nesse processo e a gente pede essa participação específica. e só também relembrando-me, já saudando a Assembleia Legislativa de Minas por ter aprovado outrora uma lei de isenção ao registro de imóveis rurais do crédito fundiário. Essa lei tem sido importante. Basicamente, outros estados agora estão copiando a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas para essa isenção. isso que é um impacto fundamental no nosso processo de construção do crédito fundiário. E aqui eu deixo aqui meu abraço a todos. Estamos à disposição para os questionamentos futuros. Muito obrigado, Herbert. Foi dentro dos cinco minutos. Teve um problema técnico aqui que não avisou na campainha, mas a dele funcionou. Obrigado. Foi sintético. E claro que outras informações agora nos serão também trazidas pela Shirley Abreu, que é diretora de governança fundiária do MDA, representando também o próprio MDA e o secretário Moisés Saviã. Com a palavra, Shirley, você já conseguiu abrir ou alguém aqui abriu? Por favor, vamos lá. Abriu. Oi. Ok? Boa tarde. Estamos te ouvindo. Oi, então. Então, gente, primeiro, boa tarde. Quero parabenizar o deputado Leleco Pimentel e o deputado federal Padre João pela iniciativa e pela parceria que a gente tem com esses deputados. Cumprimentar a deputada Leninha e em nome dela todas as mulheres que na semana passada foi o dia 8 de março. Então, cumprimentar todas as mulheres de luta, as mulheres do campo, das águas e das florestas que trabalham a reforma agrária, a agricultura familiar do nosso país. Quero agradecer mais uma vez o Padre João, o deputado Padre João, que não é só um deputado que discute o crédito fundiário com a gente, que traz a sua opinião, que faz as suas críticas, mas é um deputado que efetivamente tem ajudado o crédito fundiário, inclusive foi um deputado que trouxe uma emenda parlamentar para o crédito fundiário e eu queria agradecer e incentivar e pedir que ele incentive outros deputados a investirem no crédito fundiário. O crédito fundiário, ano passado, foi considerado pela CGU, foi feita uma pesquisa com 10 programas de governo, 10 políticas de governo e o crédito fundiário foi considerado o melhor programa para o meio rural, para acesso e melhoria da vida no meio rural, inclusive sendo comparado com o Bolsa Família, com a diferença de que, diferente do Bolsa Família, a gente faz geração de renda e as pessoas foram, foi feita uma pesquisa com mil famílias e no primeiro ano, em 14 anos, a vida dessas famílias melhorou quase 600%, o orçamento dessas famílias. Então, está mostrado a importância desses 20 anos do crédito fundiário. O Hebert falou um pouco sobre a questão da importância da sucessão rural, a importância do terra da juventude, inclusive, até os 19 anos e 11 meses, esse jovem só precisa mostrar que tem experiência de dois anos e esse tempo pode ser o tempo escola. Até os 30 anos, são cinco anos de experiência. o crédito fundiário, ele não é só um programa de acesso à terra, ele é um programa que tem três pilares, que é o acesso à terra, o projeto produtivo e dentro do projeto produtivo tem uma infraestrutura básica e tem uma assistência técnica de cinco anos. Então, ele é um programa de acesso à terra bem diferenciado porque ele é completo. A gente acompanha durante cinco anos. É até talvez por isso que o crédito fundiário tenha hoje um índice super baixo de não pagamento. As pessoas pagam o crédito fundiário. O crédito fundiário, ele é um fundo de terras, ele é um fundo de terras solidário. Quando eu pago, significa que mais tarde o meu filho vai poder acessar, o meu neto vai poder acessar. desde 2012, Padre João, o crédito fundiário não tem nenhum aporte do governo federal. Hoje, a gente tem cerca de um bilhão e quatrocentos dentro do fundo. Mas, desde 2012, que foi colocado 30 milhões, a gente não recebe nada. Então, quem sustenta o fundo é o trabalhador rural. O programa do crédito fundiário, ele é um programa de apoio à reforma agrária. Ele também é um programa de reforma agrária. E, ano passado, a gente bateu, a gente assentou 1.648 famílias, 10% a mais do que o ano anterior, e foi o maior número de assentados dos últimos oito anos. Então, a ideia é a gente continuar nessa programação, de a gente assentar cada vez mais o estado de Minas Gerais. Foi o estado que mais assentou. E aí, eu quero cumprimentar o PC, que é o nosso superintendente aí, é ele que comanda o nosso time do Ministério do Desenvolvimento Agrário aí em Minas Gerais. Agradecer todo o trabalho da equipe de vocês. E o crédito fundiário aí no estado de Minas Gerais, ele tem um diferencial, porque a gente não tem a parceria do governo do estado, infelizmente. Então, todo o trabalho é feito por essa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu ouvi a deputada Leninha falando sobre como é que se via o crédito fundiário há anos atrás. Hoje, o movimento social entendeu que o crédito fundiário é um importante instrumento para a reforma agrária. A gente, aí no semiárido, são 280 mil por família, com 40% de abate, com 0,5% ao ano, com 3 anos para começar a pagar e com 25 anos de pagamento. Então, assim, é um programa extremamente importante de acesso à terra. Então, mais uma vez, agradecer a todos. O Herbert fez tecnicamente uma explanação muito boa do crédito fundiário e poder contar sempre com vocês aí de Minas Gerais para a gente fazer um grande crédito fundiário. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Nós também reconhecemos aqui e transmitimos esse abraço de toda Minas Gerais para uma mulher guerreira nessa luta importante da reforma agrária que se encontra também nessa coordenação do programa crédito fundiário. Então, nossa salva de palmas também, companheirada? E aproveitamos para apresentar aqui o requerimento que nós vamos colher assinatura com os demais deputados para que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária o MAPA em Brasília o pedido de providências, assim como nós estamos fazendo um requerimento para que o governo do Estado de Minas Gerais constitua de imediato uma unidade técnica estadual, uma UTE, a fim de promover ações para análise e realização dos processos relativos à concessão do crédito fundiário no Estado de Minas Gerais. Somente Minas e mais três estados, segundo aqui as informações, não possuem essas unidades que devem servir para auxiliar e não para paralisar o programa. Com a palavra o nosso querido vice-presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Ricardo Campos. Obrigado, deputado Leleco, nobre colega, estimado companheiro. Quero aqui cumprimentar os deputados aqui presentes, que aqui estiveram e que retornarão. Meu amigo, deputado professor Clayton, a nossa vice-presidente, a grande deputada Leninha. Saudar aqui de maneira bem especial o deputado Padre João, esse parlamentar tão combativo e tão atuante, principalmente no acesso à terra, aos créditos que possam garantir mais condição de renda ao homem e à mulher do campo. Saudar o Wilson, da FETAENG e todas as entidades sindicais de trabalhadores e trabalhadoras, até mesmo representada pela FETAENG e outras entidades, em nome dos quais ao saldo o Luiz Belchior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Biaí, saldo aqui o Sérgio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Vazelândia e tantos outros que nos assistem pela TV Assembleia e que sabem, deputado Leleco, da importância desse debate ser retornado aqui a essa casa e ao Estado de Minas Gerais. Cumprimentar rapidamente aos órgãos que se fazem presentes, o nosso amigo PC, que coordena bem o trabalho do MDA e sabemos que, com o apoio da Shirley, com o apoio do nosso ministro, irá desenvolver o trabalho no Estado para que nós possamos sair dessa inércia que temos hoje. saudar também aqui o Otávio, nosso grande colega, grande amigo da Emater, que tem feito um bom trabalho junto com toda a equipe e que nós sabemos, Otávio, que grande parte daquilo que não é executado muitas vezes é em função daquilo que o governo Zema não prioriza. A Emater é um braço da assistência técnica no Estado e nós sabemos que poderá fazer muito mais a partir do dia que o governador colocar recursos para a agricultura, colocar recursos para a assistência técnica e nós também temos que cobrar, deputado Padre João, que a proporção da assistência técnica seja um por um, que o governo federal aporte recursos, que o governo do Estado aporte recursos e que nós, parlamentares, possamos juntos, discutindo aí com o CEDRAF, priorizar esse apoio. Saudar também aqui o Wesley do Banco do Nordeste, saudar o Ricardo, meu xará, também representando aqui a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e dizer, gente, uma fala bem breve, que o que nós temos aqui hoje é uma perspectiva de iniciar um trabalho que há no mínimo seis anos ele deixou de ser feito. Eu tive a alegria de participar junto com a deputada Leninha, com o Tizé, com o Vaguinho, com o próprio Joi, grandes lutadores aí da agricultura familiar e das famílias agrícolas, das últimas ações que nós tínhamos no Estado pelo CEDRAF com relação ao creche fundiário. E aí, deputado D'Aleco, essa iniciativa louvável de sua autoria, aqui eu parabenizo, o deputado Padre João, aqui eu cumprimento, parabenizo, tenho o meu esforço, tenho o meu apoio e também do deputado federal Paulo Guedes. Para que nós possamos, além de discutir o problema, é apontar soluções, gente, e colocar orçamento, e colocar dinheiro, porque não adianta só discutir para chegar a lugar nenhum. E nós sabemos que, infelizmente, o governo do Estado teve a capacidade de pegar o fundo da erradicação da miséria, o FEM, que gerou aumento de impostos ao consumidor mineiro, uma receita de um bilhão de reais e, quando nós vimos a lei orçamentária ser aprovada por esta Casa, nós temos, pelo menos temos, uma janela orçamentária com um real para o crédito fundiário. Então, esse um real, deputado Leleco, nós vamos trabalhar para que os deputados ligados à base do governo possam se sensibilizar que, pelo menos, desse um bilhão de reais do fundo da erradicação da miséria, nós possamos colocar recursos no crédito fundiário, possamos colocar recursos no programa PA Leite, que é o programa Leite pela Vida, possamos colocar recursos nas ações de fomento ao homem do campo e à mulher do campo, como os arranjos produtivos, como o apoio à educação no campo, às escolas de família agrícolas, e não um bilhão de reais do fundo de erradicação da miséria para o governador pagar salário. O governo da controvérsia que dizia que Minas Gerais estava nos trilhos, provou que não está nos trilhos, porque não tem capacidade e não tem pagado um centavo sequer de seis anos de governo da dívida com o governo federal. E, além de não pagar a dívida, acumula riqueza, porque, segundo os dados do Tribunal de Contas, o Estado possui 32 bilhões de reais em caixa. Então, o nosso compromisso aqui, gente, além de debater, de apontar caminhos e promover as ações efetivas nas cidades, é também cobrar o governo federal para que faça parte dele. Para isso, a Chile colocou bem, o Herbert colocou bem, o qual nós cumprimentamos, e o PC está aqui para ser um soldado do governo, de apontar os caminhos que nós devemos construir. E, ao governo do Estado, eu acho que deveria, no mínimo, retomar essa pauta pelo CEDRAF. No mínimo, abrir orçamento paritário para que as ações ocorram. E um dado mais alarmante, deputado Leleco, se nós temos tido qualquer liberação de bancos de recursos para crédito fundiário nos municípios, tem se dado porque o agente privado tem trabalhado em cima disso. E aí, gera até uma desconfiança. Será que as demandas da EMATEN não são prioridades? Será que as demandas do MDA não são prioridades? Porque nós vimos, em várias cidades, com todo respeito e toda valorização, ser aprovado projetos exclusivamente de empresas, de corretores, de crédito fundiário. e nada contra. É digno o trabalho da assistência técnica privada, é digno o trabalho de qualquer empresa de consultoria, mas o recurso é público e a prioridade tem que ser dada para os projetos financiados junto ao governo, nas alíquotas que são da EMATEN, projetos elaborados pela EMATEN, pelo próprio MDA, pelas prefeituras e, por fim, também pelos agentes privados. Então, a nossa luta aqui é para que os bancos que são governamentais respeitem a soberania popular, respeitem o parlamento, respeitem os municípios e cumpram o seu papel. Porque vir aqui falar que tem milhões para ser ofertado é bonito demais. Nós queremos ver na prática, queremos que os bancos do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, todos os bancos que têm creche de governo, abram a porta para o agricultor familiar, lá no sindicato, do trabalhador rural, da trabalhadora rural, nas diversas entidades, possam fazer o seu trabalho e poder cumprir. E aí, Fernanda, eu finalizo a minha fala te cumprimentando, dizendo a importância do trabalho da federação, dos trabalhadores, das trabalhadoras da agricultura familiar, também fomentando esses arranjos produtivos, para que as mulheres possam ingressar cada vez mais no mercado do crédito fundiário, que é privado, mas é recurso público, que é garantia mínima para ter terra, para ter soberania e para ter alimento de qualidade. E, por fim, Laleco, eu queria muito que o governador, ao invés dele fazer uma fala absurda em defesa de que o Tribunal de Justiça derrube ou eliminar de garantia de acesso a uma fazenda inapropriada, uma fazenda que não produz um hectare sequer, que ele faça o contrário, que ele ajude o Estado a garantir terra, quem mais precisa, e que aqueles produtores que realmente têm fazendas e que produzem possam comprovar isso e, com isso, nós podemos avaliar as condições e avaliar o debate, porque o que nós já batemos aqui é a ocupação de terras improdutivas. E aí, quando se ocupa terras que devem milhões à União, que devem milhões ao Estado, os amigos desses devedores correm para poder defendê-los, porque, no final, cai a conta no bolso deles. Assim como caiu a conta no bolso deles com relação ao perdão de um bilhão de reais por ano da Localiza, quando o governo do Estado defende a não ocupação em terras improdutivas, é porque tem interesse aí e nós sabemos quais que é. Então, parabéns, deputado Leleco, parabéns, deputado Padre João, conte conosco para poder ser soldado dessa luta, fazer o crédito fundiário sair do papel, porque o nosso povo está cansado de reunir para marcar outra reunião, de debater por debater, e eu sei que o papel do Leleco aqui, o papel do Padre João não é esse, não. É debater os problemas, e apontar soluções. Muito obrigado, senhores. Obrigado, deputado Ricardo. Ricardo vive estas experiências e testemunho, tanto na casa, quanto na sua parceria direta com os agricultores familiares. Não é à toa que o nosso trabalho também se aproxima e o respeito que a gente tem nessa luta. Obrigado, Ricardo. Olha, Ricardo, o esforço para essa audiência pública acontecer se dá pelas assessorias. Quase nunca a gente fala aqui da importância das assessorias, sobretudo os que estão também colocando os pés para ver a realidade mesmo das dificuldades, a exemplo do crédito fundiário. Bem disse a companheira Shirley, o crédito fundiário é, antes de mais nada, um programa de reforma agrária. Antes de mais nada, é uma proposta de reforma agrária para o país. Por isso mesmo, ele é travado por aqueles que não querem a reforma agrária e que lutam para que ela não aconteça. Por isso, o governo de Minas Gerais é completamente ausente. Posso frisar completamente ausente porque não dizer que é quem luta para que não aconteça. Mas nós entendemos que é papel nosso também fazer com que o governo entenda que é uma política de Estado e que não é extensão dos negócios privados de Zema. O crédito fundiário pertence ao nosso povo. Mas, antes de mais nada, agradecer aqui. Estou vendo o Zé Heleno, que fez todo o esforço também, assessoria da deputada Beatriz, aqui da assessoria do Juntos para Servir, padre João. Nós estamos aqui com a Marilza, que é da assessoria temática de moradia, nosso companheiro Jesus, que leva esse nome justamente por conta de um assentamento do crédito fundiário que leva por nome a luta do grande lutador padre Jesus. Não é? Está aqui também o Mundim, é de espera feliz, que é um testemunho aqui que daqui a pouco a gente vai ouvir. É, Fernando Estevam vai estar aqui. Padre Zé Geraldo, que estava lá naqueles, naquelas lutas do Pará, lugar onde a irmã Andorati foi assassinada e local que se transformou em comunidade de luta. Padre Zé Geraldo agora para o Inlamin, mas que fez questão de participar aqui ao lado do Mundinho. Também presentes aqui o Zé Carlos, que está atuando naquela região ali próximo à Juiz de Fora, Zona da Mata. Também presente o Elias aqui do Médio Piracicaba. Faço questão de dizer, Vander, também atuando no Vale do Aço. Tem crédito fundiário por tudo quanto é banda e daqui a pouco a gente anuncia. Secretário, aqui tem gente até de Mercês, Padre João, olha ele olhando para nós lá. Olha, o secretário de Agricultura da cidade de Ervalha, companheiro Adriano Fontes Cunha, antes de passar a palavra aqui para essa tríade que representa o MDA, faz algumas perguntas e questionamentos, então logo eu passo aqui para o nosso querido PC. Boa tarde. houve um grande avanço nos últimos meses em relação ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Uma pergunta ao superintendente Antônio Veríssimo. Hoje, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é operado por prefeituras, associações, empresas privadas devidamente cadastradas no Sistema 7, Obter Crédito, Ciater e Anater. Gostaria de saber se há possibilidade do MDA terceirizar as análises das propostas. Uma pergunta. ele também reflete, pois hoje o grande gargalo é demora no retorno das propostas devido ao grande número de propostas. Fala ainda, Adriano, que é agricultor familiar, operador do Crédito Fundiário, secretário municipal de Agricultura de Ervalha. Necessitamos de ajuda do Padre João, junto ao MDA e ao ministro Paulo Teixeira, com necessidade de mais técnicos treinados para esta análise. Com a palavra, o nosso querido Antônio Augusto Garcia Veríssimo, tem nome de poeta e é, para que possa também, representando, ele, que é superintendente do MDA em Minas Gerais, poder trazer alguns detalhes. E é detalhe, porque até agora não sabemos qual é o valor que as famílias têm direito. Alguém vai falar. Eu falo. Acho que o Padre João falou, estou provocando aqui, para que as pessoas possam entender bem o que é este Programa Nacional do Crédito Fundiário. Com a palavra, Veríssimo. Bom, primeiramente, boa tarde, companheirada. Muito obrigado, presidente Leleco. Saudar aqui o meu querido amigo deputado Ricardo Campos, nosso querido deputado federal, o Padre João, e a toda companheirada na nossa mesa. O Wilson, nosso presidente da FITAENG, a Fernanda, nossa presidenta do Sintraf, te espera feliz, apresentando a FETRAF, o Ricardo da Amefa, nosso presidente Otávio, da EMATER, o companheiro Wesley, superintendente do Banco do Brasil, saudar também a companheira Valmira do Banco do Nordeste, saudar a companheira Valmira do Banco do Brasil, mil perdões, em nome do Bruno, nosso gerente de agronegócio e agricultura familiar, e, nesse sentido, também saudar as organizações aqui presentes, a FITAENG, a FETRAF, a ADERI, a Copersans, e a Amefa, como um todo. Bom, eu tenho uma apresentação para colocar ali, no uso do meu... Ah, está lá atrás? É, tenho uma apresentação de um PowerPoint, e eu queria aqui já começar a minha fala colocando a solidariedade nossa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as 500 famílias e mulheres que estão hoje ocupando legitimamente uma fazenda em Lagoa Santa, e que ontem, nós do MDA, eu e a superintendente adjunta Tamir, estivemos lá ontem à tarde, e mesmo com o ofício da Cláudia Dadico, que é a ouvidora agrária nacional, a Polícia Militar não permitiu a entrada do MDA dentro da área. E também, no dia de antes de ontem, com o Dengue, a companheira Neila Batista, que é a superintendente do INCRA de Minas Gerais, tentou adentrar na área, e também não foi permitida a entrada da Neila Batista na área. Então, ou seja, é uma questão, de fato, uma decisão que não é de uma flexibilização ou não dos policiais que estão na área, mas é uma decisão de Estado de não permitir, de fato, a entrada das autoridades pertencentes à pauta para conseguir mediar essa relação. Então, eu gostaria aqui de solidarizar com essas famílias e pedir ao governo do Estado que compreenda a necessidade de desmonte desse cerco estabelecido em torno da Fazenda Arueiros. Bom, e também, no meu pesar, a companheira Lívia Bacelete, que nos deixou esses dias presente à nossa companheira. Bom, companheirado, então, eu vou passar rápido sobre esse processo da explicação do Crédito Fundiário para a gente analisar os desafios que nós temos na execução do programa em Minas Gerais. Então, nisso aqui, nós estamos presentes aqui com a nossa companheira Tamires, que é superintendente adjunta do MDA aqui de Minas Gerais, com o Zé Marcos e a Isabela, que são analistas de crédito fundiário aqui do nosso Estado, e o André, que tem nos ajudado com a questão da construção dos territórios e da cidadania. Então, é uma parte da nossa equipe que está aqui presente. Bom, é o público-alvo do programa, são trabalhadores rurais, assalariados, parceiros, parceiros e arrendatários, que precisam, nos últimos 15 anos, comprovar cinco anos de experiência com a atividade agropecuária, é um programa para proprietários de pouca terra ou não proprietários, e dentro do limite de patrimônio e renda anual previsto no Manual do Crédito Rural. Então, respeitando a lei nacional da agricultura familiar. Então, não pode ser servidor público, não ter sido assentado ou participar de algum programa de reforma agrária ou do próprio fundo de terras anteriormente, e não ser dono de imóvel rural que seja de uma propriedade familiar nos últimos três anos. Bom, aí eu aponto para onde aqui para mudar? É para cá? É o computador. Hã? O computador. Qual é o computador? Ali? Será que ele está ligado? Passou já. Passou, hoje. Bom, o acesso ao programa, são observados os critérios de elegibilidade do candidato, elegibilidade do imóvel, tem que estar o imóvel correto dentro desse processo, apresentação de um projeto técnico viável e sustentável, ou seja, não adianta a gente querer fazer uma compra de terras pelo crédito fundiário, sendo que não existe viabilidade do beneficiário ou da beneficiária produzir para pagar o próprio financiamento que ele está participando, então é muito importante que o projeto técnico se mostre viável e sustentável, e ali as áreas passíveis. Como eu tenho apenas de cinco a dez minutos, eu vou pular algumas questões para ir para o quadro geral do programa. Bom, hoje nós temos quatro linhas do Programa Nacional do Crédito Fundiário, o Programa Nacional da Linha Social, com 280 mil de teto para as famílias, que foi alterada a lei, era 184 mil, o presidente Lula funcionou a alteração da lei, que foi para 280 mil, entendendo que o Estado de Minas Gerais é um Estado gigante e que o valor da terra nua nos territórios varia muito, então é muito importante a gente ter esse aumento de teto, é claro que, como o próprio presidente Wilson colocou em uma reunião que nós tivemos há duas semanas atrás, ainda é um valor aquém do necessário para alguns territórios, principalmente Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste Mineiro, Sul de Minas, mas que ainda assim dá para a gente conseguir iniciar um debate sobre a questão da independência produtiva, nós vamos ter a questão do Crédito Fundiário Mais, com 280 mil também, com 2,5% ao ano de juros, 20% de abate de bônus de adimplência, com 3 anos de carência para começar a pagar e 25 anos. E temos o Crédito Fundiário Empreendedor para todas as regiões, aí foge da região, não só para a região da Sudene, onde o teto de renda e o patrimônio é maior, então entendendo que, por exemplo, para produtores de café, eu que sou do sul de Minas, café na Zona da Mata e no sul de Minas, onde se passa uma quantidade de valores na nossa conta, passa muito dinheiro para quem produz café, mas fica pouco, então é a ilusão do café. Então, entendendo que, para quem tem essa renda maior, mais bruta, tem ali o Crédito Fundiário Empreendedor, com patrimônio e teto de renda maior, os mesmos 280 mil, só que 4% de juros ao ano, com os mesmos 3 anos de carência e 25 anos para pagar. E a novidade que nós temos agora é o Crédito Fundiário Jovem, que é a grande aposta do Ministério esse ano, que já está no sistema, inclusive, para ser realizado, que é os mesmos 280 mil, com 0,5% de juros ao ano, 40% de bônus de adimplência, ou seja, se pagar a parcela bonitinho, tem 40% de desconto, e com os mesmos 3 anos para começar a pagar e 25 anos de financiamento. Então, essas quatro linhas, hoje ele está sendo celebrado pelo Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, aqui em Minas, vocês vão ver nos dados que nós vamos trazer. O executor majoritário é o Banco do Brasil, vai ter os dados ali. O Banco do Nordeste, nós já conversamos previamente com o Wesley aqui para a gente criar estratégias na área da Sudene de ampliação do Banco do Nordeste, no crédito fundiário. E é isso. Bom, eu vou passar aqui, para quem quer se credenciar hoje, como é que funciona. O crédito fundiário é executado por empresas de ATERC, que são credenciadas no sistema nacional. Aí estão os dois manuais, que quem quiser ficar à disposição, eu posso passar esses manuais de credenciamento para cada empresa. o valor com essa mudança do teto de R$ 184 mil para R$ 280 mil é R$ 15 mil ao todo por projeto para a empresa de ATERC, que ela pode ser privada ou pública, como o próprio Average colocou. Nós temos aí sindicatos voltando a se credenciar no crédito fundiário, cooperativas de agricultores familiares. Temos aqui a Rural também, do Joe, que inclusive tem uma quantidade expressiva de projetos na nossa... É uma referência nossa aí. Então, temos aí R$ 2.500 para o projeto, R$ 2.500 anual para assistência técnica por família. Então, se for um assentamento com 10 famílias, é R$ 15 mil para a empresa de ATERC por família. Então, nesse caso, seria um projeto de R$ 150 mil para essa empresa, para esse sindicato, para essa cooperativa. O que eu acredito é que, é claro que, dependendo da profundidade dessa assistência técnica, ainda é insuficiente, mas entendendo que a coletividade desses projetos garante que a assistência que a empresa de ATERC tenha aí uma sustentabilidade, sim. Hoje, os dados do programa hoje em Minas Gerais. Nós estamos hoje com 1.594 projetos no MDA de Minas. Então, com análises do MDA, 556 projetos, sendo 183 projetos devolvidos para ajustes. O grande problema, o deputado Leleco, o deputado Padre João e o deputado Ricardo, o grande problema que nós temos hoje é na questão dos projetos. Nós também temos, sim, uma lacuna na questão da quantidade de analistas para dar conta de tamanha demanda. Mas também os projetos, entendendo que o programa mudou a sua dinâmica, e algumas empresas de ATERC credenciadas ainda não perceberam essa dinâmica modificada, é que vem trazendo uma quantidade, como a Fernanda gosta de brincar, de vai e volta. Então, a empresa manda o projeto, nós analisamos o projeto, devolvemos o projeto para a correção, manda de novo. Então, tem projetos que a gente, naturalmente, projetos que não é alterados, a gente consegue aprovar hoje em 90, a 105 dias, e tem projetos que estão se estendendo há quatro, cinco meses ou até um ano, por causa que aquele projeto vai e volta várias vezes. Nós estamos com 217 projetos em análise hoje pelos nossos analistas, 160 projetos a serem analisados, estão na fila de espera, então estamos correndo para dar conta, e seis em análise federal, que já estão indo, estou falando que são dados dessa semana, passados. Com os agentes financeiros, no caso, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, tem 243 projetos contratados, isso são dados de 2023, 2024, e 242 projetos a contratar que ainda estão em análise dos bancos. e que as empresas colocaram o projeto no sistema, mas ainda não preencheram a totalidade desse projeto, são 443 projetos que as empresas ainda estão colocando suas documentações, mas que já aparecem no sistema para nós. Então, percebam o quantitativo de projetos que temos que analisar, entendendo que são projetos de análise técnica. Então... A rede de famílias, não. Cada projeto é uma família. Sim, mas cada é uma... Cada projeto é uma família. Quando a gente fala um projeto é uma família, certo? Então, são 1.594 famílias. Eu acho que o melhor tratar desse... Desculpa, é que a galera de Brasília passou com o projeto e acabei não adaptando. Mas, de fato, são 1.594 famílias. E aí, em contraposição a esse volume, nós vamos ter a equipe da superintendência de Minas. Nós temos sete servidores, fora eu e a superintendente adjunta. Dos sete servidores, três são analistas de crédito fundiário, a Isabela, o Zé Marcos e o Evandro. Temos uma consultora contratada essa semana, já respondendo à pergunta do Adriano. Terceirizar, não, mas com contratos de consultores para prestação de serviços de análise. Então, ou seja, a luta, viu, Padre João, se nós podemos fazer junto ao MDA, é o aumento de consultores e consultoras contratadas para análise de crédito fundiário. Então, acho que isso é muito importante que o ministro Paulo Teixeira tenha esse entendimento, mas que o orçamento do MDA hoje fica limitado nesse sentido. Então, nós temos uma consultora contratada e existe uma promessa de que, em abril, nós teremos mais uma e nós temos dois consultores federais auxiliando diretamente o Estado de Minas Gerais, que é o Remilson e o Pepeu. É isso. Então, percebam que quase metade da nossa equipe hoje é pura e simplesmente para analista de crédito fundiário. Nós temos ainda Pronaf, PAA, PNAE, nós temos ainda a política de desenvolvimento territorial, nós temos outras atividades que o MDA está envolvido, a relação com os sindicatos, a relação com a agricultura familiar como um todo, o debate do desenvolvimento da estruturação produtiva e o crédito fundiário foi assumido por essa superintendência como prioridade zero. Essa é a nossa prioridade. Então, esse programa é um programa que, desde quando o dia que a Fernanda e o Zeleno nos convidaram para ir em Espera Feliz, conhecer o assentamento Padre Gesso, o assentamento Tamburil, e que a gente viu a grandiosidade desse programa, é que nós tomamos e colocamos ao ministro Paulo Teixeira que o crédito fundiário é a prioridade número um da superintendência de Minas Gerais. Então, estão aqui os nossos dados, entendendo a pequenação da nossa equipe e a grandiosidade dos nossos servidores. Nossa equipe é pequena e os nossos servidores são de grande valia. IPC, está tão boa a apresentação, mas já chegamos a 12 minutos. Perdão, estou fechando aqui. Então, assim, só para vocês terem entendido, no ranking de 2022, Minas Gerais estava em quarto lugar e agora nós já assumimos o terceiro lugar de crédito fundiário. Em 2020, eu vou passar tudo de uma vez, porque aí já é mais fácil. Então, assim, aqui, para vocês terem uma ideia, então, 2017 até 2023, o Estado de Minas Gerais passou de 64, aí em 2019 teve uma subida de 206 projetos, caiu vertiginosamente para 32 projetos aprovados em um ano, 14, 70, e o ano passado, com o trabalho da nossa superintendência, pulamos para 226 projetos aprovados por crédito fundiário dessa equipe que eu estou falando. e tornamos Minas Gerais como ponta nacional do crédito fundiário no ano passado, passando estados historicamente dominantes do crédito fundiário, como Ceará e Rio Grande do Sul. Só para fechar com esse debate, essas são as empresas credenciadas hoje que mais atuam. Nós fizemos um trabalho de campo, de ir às propriedades de crédito fundiário, em cidades como Contagem, Espera Feliz, em Alfenas, a Fetaeng fez um evento na central de Alfenas para que os sindicatos se credenciem, nós debatemos o crédito fundiário lá, estamos criando empresas de Aterna no Estado para conseguir cobrir o máximo possível a partir das cooperativas, então, por exemplo, isso é muito importante, estamos credenciando a cor orgânica, por exemplo, que é a cooperativa de orgânicos de Claraval. Se a cooperativa de orgânicos e a empresa de Ater que cria o projeto, naturalmente, esses assentamentos serão assentamentos de orientação orgânica. Isso, para nós, é muito importante. Da mesma forma, se faz o papel dos sindicatos, seja a Fetaeng, seja a Fetraf, desse processo de orientação. E, para fechar, por último, não menos importante, o grande problema que temos é, de fato, a base do projeto. Então, nacionalmente, nós estamos estruturando todo um modelo que vai ser apresentado semana que vem, nós vamos ter um seminário estadual do Crédito Fundiário, viu, Leleco? Um seminário estadual vai ser na CEASA Minas, é um seminário técnico. Então, nós demos aí dez cadeiras para a Fetaeng, dez cadeiras para a Fetraf, três cadeiras para a Adere, e cada empresa de Ater credenciada também tem três cadeiras de participação, principalmente dos técnicos, para que a gente consiga fazer um seminário de pactuação, para que nós consigamos que as empresas credenciadas, os bancos, no caso, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, que são parceiros nossos na execução desse processo, para que a gente consiga pactuar o modelo de projeto e aí, assim, parar com esse bate-volta, porque são projetos reanalisados, ou seja, diminui e dificulta o fluxo nosso de funcionamento, ao mesmo tempo também que a gente consiga liberar. Minas Gerais tem um compromisso de ser, de novo, o campeão nacional de crédito fundiário, já foi colocado isso para o ministro Paulo Teixeira e nós pedimos à Assembleia e ao Congresso e aos movimentos, tanto no Grito da Terra quanto na Marcha das Margaridas desse ano, quanto no debate da juventude do campo, que coloquem a necessidade de estruturar a superintendência de Minas Gerais sobre o governo do Estado. Fechando, 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 perdão, desculpe, Leleco, a exceção, é muita informação, mas a questão é a seguinte, Minas Gerais, de fato, é um dos únicos estados do país que não tem uma UTE. E aí, se vocês forem analisar, os estados que mais executaram crédito fundiário no ano passado, que, no caso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não têm UTS. O que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, Santa Catarina tem uma UTE e recebem recursos para isso, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, essa UTE acaba segurando o desenvolvimento do crédito fundiário, ela burocratiza mais. Então, o debate que nós temos que fazer é o governo do Estado, e o presidente Otávio, não representa a CEAPA aqui, mas representa o governo do Estado e a EMATER, eu já sempre friso, que nós estamos... A EMATER é a maior riqueza institucional que nós temos nesse Estado, mas que Minas Gerais tem que ter uma UTE, só que nós temos que ter uma parceria sincera de desdobramento, de auxílio mútuo, não para travancar o programa. Porque Santa Catarina, por exemplo, tem uma UTE perfeita, com 4 milhões de reais na conta, e executou 30 projetos. Eu estava em Santa Catarina semana passada e vi perfeito método, mas a trava. Então, nós temos que redebater como é que será essa UTE e agradecer aqui ao presidente de todo mundo e desculpe pela extensão da fala. E aí, quem tiver interesse de participar do nosso seminário semana que vem, chama a nossa equipe aí no final da audiência, que nós estamos à disposição para conseguir vaga de participação, entendendo que não vamos abrir porque é um elemento muito técnico, mas podemos abrir para quem quiser, de fato, compreender o desenvolvimento técnico do programa. Muito obrigado. Desculpe, presidente. Obrigado, PC. Isso é porque eles não viram ainda aqui o desenvolvimento da teoria marxista. Mas é gratidão. Acho que trouxe muita luz. É uma pena a gente ter que colher, mas uma audiência pública não pode ser ensimesmada em querer resolver todos os problemas. Por isso que existem seminários e vamos fazer mais. Mas vamos aproveitar mais você aqui. Veja, esta apresentação do Antônio Veríssimo, PC, está disponível já no site da Assembleia. Está bem? Para a gente não perder nada do que ele preparou ali, junto com a equipe, e que a gente possa também fazer essa devolutiva. Às vezes, a gente discorda ou quer ali passar alguma ideia, e isso eu tenho certeza da abertura. Nós vamos aproveitar a presença e também esta fala importante e testemunhada do Wilson Luiz da Silva, que é presidente da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, Wilson. Obrigado. Presidente, eu quero em seu nome cumprimentar todos os parlamentares dessa casa. Empresado Padre João, deputado federal, tive a honra de trabalhar em Brasília durante quatro anos. Deputado Ricardo Campos, cumprimento aqui o presidente da EMATER, Otávio. Cumprimento o Ricardo aqui, representando a Escola Família Agrícola, na sua totalidade. Wesley, representando aí o Banco do Nordeste, o BNB, a Fernanda e Antônio, eu vou falar o nome dele todo agora, só para contrariar, o Antônio Augusto Garcia Veríssimo, nosso popular PC. que não é o Faria, mas é o PC. Juro, eu farei. Juro, não é? Pois é. Cumprimentar aqui ao plenário, autoridades, entidades, assessoria. Quero cumprimentar aqui meus companheiros e companheiras da FETAEN, que estão aqui presentes, participando, e parabenizar aí, Leleco, você e o Padre João, pela autoria desse requerimento para fazer o debate de uma política pública tão importante, não só para Minas, para o Brasil. Mas eu quero aqui lembrar, interessante, como é que as coisas, doutora Sônia, eu nunca pensava na minha vida que um dia estaria nessa mesa aqui, junto com todos e todas para falar do crédito fundiário. Porque no passado, a época, a FETAEN encarou Eladio sozinho, o Padre João era deputado estadual, presidiu naquela época, a FETAEN colocou aqui ônibus e mais ônibus para defender o crédito fundiário, e muita gente falava que o crédito fundiário era uma política de mercado, era contra. Até porque, quando começou, lembro-me que estivemos em Brasília, fui de Kombi com a delegação, e quem financiou o crédito fundiário foi o Banco Mundial, porque o governo federal, à época, não tinha recurso orçamentário para essa política pública, que foi um pleito nosso. E quem chancelou para que pudesse ser efetivado, lembro-me que eu estava junto com o secretário nacional, que teve que ir para Washington e para negociar, nós tivemos que a nossa confederação, com mais cinco federações, padre João, deputado Leleco, assinar um termo de compromisso, apostando que aquele programa ia dar certo. Nós demos um aval, nós colocamos, o Armindo era secretário de política agrícola da FETAENG, lembra disso, nós deixamos o nosso nome, o nosso compromisso com isso tudo. Mas eu também não poderia, nesse momento agora, deixar de cumprimentar, viu, Valmira, foi falado aqui pelo padre João do Banco do Brasil, mas é uma instituição financeira, ele não pode ser aparelhado pelas pessoas, mas nós, é um banco de fomento e principalmente na nossa, nós temos que cobrar, assim, aquilo que não está funcionando. eu te cumprimento aí enquanto você está lá nessa pasta. Eu também não posso deixar de cumprimentar aí as mulheres, teve o dia 8 de março e todo mundo, não vou fazer um resgate aqui o porquê o 8 de março, mas as mulheres têm 365 dias, eu disse esses dias, mas esse ano, Laíte, está aqui a nossa coordenadora estadual, as mulheres têm um ano, um dia a mais que a 366, porque um ano bissexto. mas eu quero aqui com isso dizer o seguinte, quando foi colocado aqui na mesa que o crédito fundiário é uma reforma agrária, sabe, Isabela, você viu sacudir na cabeça, ouviu, já está ali, não, eu digo o seguinte, o crédito fundiário, ele é uma política fundiária, mas não é, ele pode ser um complemento para ajudar você aonde não tem como você fazer a reforma agrária tradicional, que é a desapropriação ou o decreto, porque tem vários, aonde tem o latifúndio produtivo, que não cumpre com a sua função social, conforme a Constituição de 88, a gente tem o crédito fundiário. Lembra-me que um dia nós tivemos um debate ferrenho, como que você vai fazer da condição para a família que tem vocação, quer ter um pedaço de terra, tem habilidade com a terra, mas ali não tem condição, não tem uma propriedade para fazer, aí é o crédito fundiário, então, com isso e tal. Então, é por isso, eu acho que não só, PC, a questão aí dessas famílias que estão aí, eu não gosto de falar invasão, ocupação, invasão é quando você invade uma coisa que já é ocupada, mas quando você vai para um local que não está ocupado, que não está cumprindo a sua função social, ali não é invasão, é ocupação. Se você tem uma cadeira, ela não, ela está vazia, você chegou, sentou, você não invadiu aquela cadeira, você ocupou porque ela estava vazia. Pega a Constituição Federal, não vamos dar aula aqui de fundiário nesse momento. Mas o que nós precisamos, porque é de 5 a 10 minutos, e dirigente sindical, quando começa a falar, pede, e eu tenho uma reunião agora, daqui a pouco, nacional, que vamos discutir, inclusive, essa questão do crédito fundiário, nós precisamos aqui não darmos, por satisfeito, PC, me permita tratá-lo assim, porque o que está fazendo, porque tem muito mais a fazer, mas nós temos que discutir as burocracias, os entraves que é colocado, porque o nosso para-casa, nós fazemos, vamos para o governo, mobilizamos, hoje nós vamos estar aí, discutindo, eu falava isso aqui para o padre João agora, está 280 mil por família, a nossa pauta agora, está aí no nosso pleito agora, é 350 mil. E uma coisa que nós ainda defendemos, o padre João, até na sua fala, disse isso, valores não podem ser iguais para regiões desiguais, 280 mil em alguma região, eu consigo adquirir um pedaço de terra bom, está aqui o presidente da EMATER, mas conforme a região, eu vou pegar uma chacra, e eu não vou conseguir sustentar a minha família, então ele tem que dialogar, e hoje à tarde, nós temos uma reunião nacional, com a nossa confederação, que nós estamos trabalhando a pauta do grito agora, que vai ser entregue ao presidente Lula, nesse quesito, de aumentar o teto para 350 mil, 350 mil. Mas eu quero aqui também, PC, fazer cor a você, foi meu colega, nosso colega parlamentar em Brasília, o ministro MDA, está precisando de vir em Minas Gerais, o Paulo Teixeira, três eventos que foram marcados, ele não esteve aqui, e nós colocamos a nossa cara a tapa, no governo anterior ainda, para lutar, por reivindicar, para ter um ministério que cuida do pequeno, cuida da reforma agrária, de uma política para os diferentes. Quando fala em água, há o água, todo mundo deixa a boca, mas o água está se falando, não é o pequeno não, é para o grande, é o produtor de soja, pecuária extensiva e outras, não vou entrar nisso aqui, porque o tempo é muito pouco, é muito pouco nessa questão. Então, a gente precisa aprimorar. E aí, PC, outra questão que foi bom você colocar. Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, sempre foi, sempre esteve à vanguarda de buscar políticas para o pequeno, agrária e todo. O Rio Grande do Sul mais do Pronave. Nós sempre tivemos uma disputa. Eu não vou entrar nessa questão Santa Catarina, mas a UTE, ela é muito importante para nós. Nós não podemos agora fazer um pré-julgamento que ela não vai dar certo. Talvez foi as pessoas, ou são as pessoas que não estão puxando. Porque quando teve aqui UTE em Minas Gerais, todo mês, a gente aprovava um calhamaço de propriedade a ser adquirida pelo crédito fundiário. E avançou, e avançou muito bem. Estava lá o banco, estava lá a Emater, estava lá o governo federal, estava lá o governo estadual e as entidades que participavam naquele momento. E a gente estava ali, a gente estava ali lutando. Então, é muito importante. A gente precisa. A gente precisa avançar nessa questão. E, para não delongar, porque é o nosso papel, e quando eu não terminei a minha linha de raciocínio, doutora Sônia, aqui para nós, quando foi falado aí da ocupação da fazenda Salvingana Arueira, em Lagoa Santa, até foi perguntar à doutora Sônia, eu também estou acompanhando, parabenizo lá o MST por essa atitude, a gente tem que colocar a cara a tapa, levar a dar, porque depois que está tudo certo, todo mundo quer ser padrinho. Lembra que no sul de Minas, tem alguém do sul aqui? Eu. Você é do sul. A Copifam está lá. Quando nós lutamos, muitos daqueles que estão ali produzindo, na cooperativa, que estão exportando as minas, foi assentado pelo Crédito Fundiário. Hoje, olha só a grandeza do pessoal da Copifam, que está lá, a Salvingana Sédia, lá em Poço Fundo. João Pinheiro, enfim, essa coisa toda. Mas eu queria que, para nós, PC, quando falam em jovem, o jovem, Padre João, só a terra é muito pouco. Terra não é essa belezura que as pessoas falam, não, é belezura para quem quer, no final de semana, lá visitar. Vai lá, buscar comer uma galinha caipira, vai lá para passear, mais terra tem trabalho, tem dificuldade, tem hora que você chora. Eu falo que eu sou agricultor familiar. Não é fácil. E o jovem tem um a mais. A gente precisa, de fato, ter de política pública, porque hoje, muitos dos prefeitos, Ricardo, deputado Ricardo, não conseguem manutenção das estradas vicinais. Não tem estrada, não tem ponte. Eu não falo nem posto de saúde, eu não falo escola, não tem conectividade, não tem um ator, não tem nada. Qual jovem que vai ficar lá, ali, só pela terra? Não. Não vai ficar. Então, hoje, é a nossa luta. Discutir sucessão rural, é discutir política pública, é ter naquele local, escola, saúde, lazer, qualidade de vida, energia elétrica, não como está a semiga aí, Olávio, Olávio, nós estamos todo dia aí. Com o clube, presidente. Desculpa. Vocês estão acompanhando? Hoje, agricultores assentados, perdendo leite, porque fica dois, três dias sem energia elétrica. Eu tenho denunciado, tem lugar que eles tiram um fio, deixam um fio apenas, eletrodomésticos sendo queimados, e ela na quieta. Então, a gente, é um momento muito bom para nós, de uma audiência pública dessa aqui, deputado Leleco, a gente ter esse momento para a gente, não é desabafar, mas colocar os gargalos que precisa ser aperfeiçoado. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai à Maomé. Penso assim, porque eu sei o que a vida, a labuta, que a gente fala lá na roça, a vida laboral não é fácil. O cabo da enxada não é fácil. O sol não é fácil. A chuva, com excesso, também não é fácil. Então, a vida do homem do campo, da mulher do campo, não é fácil. Então, a gente precisa, e aí a gente tem que lutar para que esse crédito fundiário, que é uma política tão importante, que pode complementar na reforma agrária, realmente ele possa chegar. Agora, só terminando aqui, deputado Leleco, eu me preocupo quando joga só para a empresa. porque na hora de colocar a tapa, a cara tapa, nós colocamos em Brasília. Nós ficamos acampados dois, três dias lá, com chuva, com sol, com as nossas marchas, ônibus caríssimo que a gente gasta para Brasília, a Fetaim que levou agora 60 ônibus para Brasília, imagina o investimento disso para lutar por uma política pública. Aí depois está tudo bonitinho, as empresas, não sou contra nenhuma empresa. E aí tem muitas empresas falando mal de sindicato, que sindicato não vale nada. Já chega o que o governo do passado fez com a gente, padre João. A gente sofreu, e eu sofri muito mais, porque eu sou, além de um agricultor, estive deputado e defendendo a nossa estrutura sindical lá dentro, que foi fácil. A questão da educação no campo, a escola família agrícola, assistência técnica. Quando quiser acabar com a imatéria, nós colocamos a nossa cara tapa, sempre nós colocamos a cara tapa para lutar por alguma política pública. Você pergunta se, Wilson, está bom, melhorou, mas precisa muito mais. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Ô, Wilson, eu só penso que se Malmé, ainda que estivesse, não teria montanha, porque as mineradoras estão levando tudo. É verdade. Então, acho que levar a montanha a Malmé, só se a gente, nessa pactuação com a agricultura familiar, as defendesse. Com a agricultura familiar, a gente tem a resistência, as mineradoras, que expulsam o nosso povo do campo. E olha que nós temos um governador que é o garoto propaganda das mineradoras. Então, a gente tem aqui essa gratidão pela sua participação. nós vamos ouvir agora a Fernanda Henrique Estevam, representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF. Wilson? Eu vou ter que pedir, viu, Fernanda, você não é nenhum, até no mês das mulheres, eu fazer isso é ser deselegante, mas eu tenho que participar da outra reunião, que nós vamos estar discutindo a pauta do grito. O Congresso, eu coloquei que nós estamos, sabe, tirar aquela situação que o presidente está fazendo com a gente, Padre João, pedimos audiência para levar algumas coisas, porque lá está sendo votado o que ele quer. A Câmara Federal. Eu estou falando do presidente Arthur Lira. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu peço licença aqui, que eu tenho que me ausentar, mas a luta continua. A FETAENG está aqui também representada pelas mulheres, coisa boa. A Fernanda representa aqui também, a si mesma, pelo testemunho, e o nosso coordenador geral, que é o companheiro Éder Oliveira Fernandes. A federação, a FETRAF, que também tem esta grande contribuição. Quero corrigir uma fala minha e dizer que o crédito fundiário é uma política complementar da reforma agrária. Algumas vezes eu disse aqui, sem dizer complementar, senão daqui a pouco dá uns ruídos aí, de que a gente está atacando aquilo que pensa os movimentos e que nós pensamos também assim. Obrigado, Fernanda, com a palavra. Primeiro, licença essa casa. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, da madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. Então, boa tarde, companheiras. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. O povo já está ficando assim, meio cansado, então a gente canta um tiquim, que é para alegrar o ambiente e descontrair, porque a discussão é boa, é polêmica, então a gente precisa disso. Eu estou cronometrando aqui, mas vocês estão aí também. Meu nome é Fernanda, eu sou agricultora familiar, agroecológica, moro em um assentamento chamado Assentamento Padre Géz no município de Espera Feliz, Zona da Mata, e atualmente sou a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar do nosso município e também da direção da FETRAF Minas, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais. Saudação a toda a mesa, não vou citar nome de ninguém para me ganhar tempo aqui com a minha fala. E quero saudar aqui umas pessoas muito importantes, o nosso companheiro Adriano, da nossa federação também, do Sindicato de Divino, a Sônia Terezinha, do Sindicato de Simonésia, o José Leno, que além de ser da nossa federação, assessor parlamentar também da Beatriz Sirqueira, do deputado federal Rogério Correia. E sabe, Leleco, quem viria para essa mesa aqui hoje era a Sônia, que está ali sentada, que viria, não é, Sônia? Mas como o Jesus fez um convite para a gente falar um pouquinho do Padre Jesus, a Sônia, nós não disputamos, pelo contrário, nós fazemos a defesa de que as mulheres estejam na mesa. E eu fiquei muito feliz que essa audiência tem pelo menos uma mulher, agricultora, jovem e negra nessa mesa, defendendo a nossa classe também. Então, isso é muito importante. Eu vou te dar o tempo de volta. Eu quero convidar para a mesa a nossa companheira Sônia. Então, vem cá, Sônia. Venha para cá. Senta aqui ao lado do Ricardo. Pode continuar, para a gente não ter prejuízo. E enquanto a Sônia vem, deixar aqui a saudação do nosso presidente, o Éder Fernandes. Ele passou por uma pequena cirurgia, então ele está aí no processo de recuperação, mas todo o tempo acompanhando as discussões, e está lá acompanhando a audiência também. Então, falar um pouquinho do assentamento Padre Jesus, a gente tem que falar das coisas boas também que acontecem dentro da política, porque senão desanima esse povo também, desanima as secretarias, desanima quem não vai no chão, não vai lá na terra. Então, a gente tem que falar. O Padre Jesus foi um dos primeiros assentamentos do meu município, onde era de um proprietário e distribuiu títulos de terra para 21 famílias. E esse proprietário que vendeu essas terras foi um dos proprietários que lutou muito quando o sindicato veio para o município, porque ele chamava o sindicato de ninho de ratos. E o nosso companheiro João Lima costuma dizer, esse mesmo ninho de rato pegou os ratinhos, roeu a escritura dele e dividiu para essas famílias que hoje estão assentadas lá. Então, isso é motivo de orgulho para a gente. E 21 títulos de terra, 21 famílias assentadas que hoje residem dentro do assentamento mais de 50 famílias. Eu sou exemplo disso. Meu pai e minha mãe que têm o título da terra, mas eu fui morar lá, fiz a minha casinha. Meus irmãos, a mesma coisa. Quando a gente pensa que dois alquês de terra, a distribuição que eu estou falando por família aqui é pouco, não é. Padre João já esteve no nosso assentamento, Leleco já esteve, Percei já esteve no nosso assentamento, os demais que estão nessa mesa e que ainda não esteve. Sinta-se convidados a ir lá participar e ver o nosso trabalho. A nossa luta começou em 2003, as discussões de terra. E, em 2006, a nossa proposta do Padre Jesus começou a circular. E, em 2007, começou então os trâmites. E, em 2010, foi contratado. Então, a gente vê que aí já tem um tempinho de espaço, discussões, formação com as famílias, negociação com os proprietários, porque aqui eu estava conversando com o companheiro o tanto que a gente tem que negociar com o proprietário, porque, pela ociosidade, o proprietário também vai desistindo e a gente acalenta a família, porque nós estamos falando aqui, Leleco, de discussões de libertação da terra e do povo, libertação das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores. Não é simplesmente uma política. É uma política, sim, mas uma política que movimenta a alma, movimenta o coração, que é os agricultores e as agricultoras que produzem. Dentro do Padre Jesus nós temos uma associação, uma conterra, temos um grupo de mulheres raízes da terra, porque a gente entende que falar de terra, para eles que conquistaram o pedaço, é todo dia e toda hora, porque a gente não pode parar. Nós temos que conscientizar para que outras famílias possam acessar o programa. Então, esse é o nosso trabalho. E uma produção estimada, hoje nós temos lá de duas mil sacas de café ao ano, que uma produção de uma propriedade pagaria esse terreno que ano, em 2027, nós terminamos de pagar. Então, tivemos aí a carência de dois anos, porque foram os primeiros programas, três anos, se eu não me engano, e 25 anos para pagar. Não tivemos subsídio naquela época, igual se tem hoje alguns subsídios, mas o povo defendeu e entrou na terra. Essa propriedade foi comprada na época por 840 mil. Então, lá na nossa terra, quando meu pai acessou o programa, era 40 mil, comprou dois alqueires por 40 mil, 20 mil alqueires, e hoje, 840 mil é uma chácara perto de onde eu moro. O progresso chegou, o asfalto passou, a cidade é considerada como uma cidade também turística. Então, isso tudo vem agregando valores à nossa propriedade, às nossas propriedades, aos nossos assentamentos. Hoje, dentro do município de Espera Feliz, nós temos mais de 200 famílias assentadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, entre eles, a defesa das mulheres, das mulheres negras e dos jovens também. Então, é falar um pouco do assentamento, é um pouco disso. E da diversidade. A gente fala de assistência técnica, mas assistência técnica é para isso, para ajudar a gente na diversidade da produção. Nosso local lá é considerado café, mas onde ficam as outras produções? Então, a gente faz essa discussão que é justamente com essa diversificação da propriedade que os nossos trabalhadores e as trabalhadoras pagam a sua prestação da terra. Então, a gente tem que destacar isso também, que é um ponto fundamental. Já falei da libertação da terra e dos nossos trabalhadores, então, isso é extremamente importante. A nossa federação sempre faz o trabalho, na presidência do Éder, sobre a terra, do acesso à terra, que vai ser assunto incansável nosso. Eu sou extremamente apaixonada pela política de crédito fundiário. Sabe por quê? Porque eu não posso emocionar, porque eu estudei, eu ouvi que agora as mulheres não podem chorar, porque senão ela é frágil, a gente tem que ser forte o tempo todo. Sabe por quê? Porque meu pai, meu pai é negro, meu pai é analfabeto, a minha mãe é de cor clara, analfabeta também, e a vida inteira trabalhou sendo escravo nas propriedades dos outros. Hoje nós temos um pedaço de terra, mas principalmente o meu pai não tem saúde mais para formar nem as lavouras, porque a vida inteira formou lavoura nas propriedades dos outros. Então, eu sou amante, vou defender incansavelmente o acesso à terra, porque eu sei o quanto isso muda, o quanto mudou a vida da minha família. E quando o meu irmão hoje, que é homem, pode trabalhar sem ter alguém ali em cima dele, com o horário de saída, de chegada, o meu pai foi diagnosticado na época, julgando tordo e mandaram ele para casa, vai para casa morrer. Vocês imaginam uma agricultora sem estudo saber que em qualquer momento seu marido vai morrer com três filhos novos para criar. Então, não estou aqui sendo meramente contando historinha para chorar, não. Eu estou falando que é real o que eu vivo e o que eu sinto quando as pessoas falam para mim, Fernanda, ajuda a gente a conseguir um pedaço de terra. Esse testemunho tem que ser dado, porque quando ficamos sabendo que o PC assumia a secretaria, falavam-se assim, o PC não gosta de crédito fundiário. A primeira coisa que nós pegamos e discutimos dentro da federação, lá em Espera Feliz, também foi, vamos trazer o PC no campo nos nossos assentamentos, que se ele não gosta, ele vai ter que passar a gostar. E foi isso que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez foi isso. Teve café, teve broa, teve cachaçinha, teve um churrasquinho, teve, mas teve a discussão da importância dele entender a importância do papel dele diante desse programa, diante dessa política. Então, eu saldo também toda a equipe dele, que são pessoas extremamente carinhosas com a gente, todo o tempo e a toda hora. Então, eu tenho que falar disso, não é, gente? Isso, o programa começou... hoje ele gosta, hoje ele gosta, hoje ele nem está aí à frente apanhando, mas lutando junto. Então, nós começamos como Cédula da Terra, Banco da Terra e hoje o crédito fundiário, e que tem que ampliar. Eu trago o deputado Lelec, Padre João, e o outro deputado também que está aqui à mesa, Ricardo Campos, uma demanda, uma discussão que foi pautada, a José Helena esteve em Brasília com o secretário do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é o seguinte, nós discutimos as escolas do campo, discutimos as escolas famílias agrícolas, e nós queremos que os nossos técnicos que são contratados via as escolas famílias agrícolas que estão junto aí acompanhando o crédito fundiário, que eles possam ter o poder de assinar os laudos, que não tem esse poder, eles têm o poder aí de fazer um parecer, mas eles não podem assinar o laudo, e vem trazendo para a gente que tem que ser o agrônomo, nada conta os agrônomos, mas se nós discutimos escola do campo, escola família agrícola, queremos que os nossos jovens estudam e contribuam no campo, nós temos que dar acesso àquilo que eles podem fazer, então essa é a reivindicação que nós, a nossa federação traz. E já concluindo aqui a minha fala, que eu acho que eu já falei demais, nós, PC, vamos continuar discutindo, nada de vai e vem, nada de vai e aprova, nós queremos essa linha, queremos isso ou não queremos, gente? Queremos. Queremos essa linha, se são poucas pessoas para analisar, os deputados ajudar a gente a fazer essa discussão, se os técnicos também não têm entendimento dos nossos campos, que vá nas nossas bases visitar para entender o tamanho da nossa terra, aonde que está a terra, aonde que estão as nossas águas, os conselhos e tal, então a gente precisa fazer essa discussão e parabenizar o Ministério para o evento que vai ter ano que vem, que esse evento, não é, PC? Semana que vem, já era para ter sido acontecendo, se os projetos estão indo e voltando, então ambas das equipes, tanto nossa, como a equipe de cá, vamos sentar e vamos alinhar, porque esses projetos têm que parar de vir e voltar. Nós precisamos falar a mesma língua, se nós queremos que Minas Gerais seja ali o primeiro lugar e não o terceiro, já subiu, mas precisa subir mais. Então, filanizando, eu trago aqui também a nossa federação e nós repudiamos a fala do governo, Zema, hoje a gente vindo na estrada com outros companheiros que estão em outras atividades aqui na cidade, o tempo todo a gente ouvindo o governo falar do acesso à terra, então nós repudiamos isso, essa fala do governo ao acesso à terra e contra o acampamento das mulheres, de jovens e crianças do MST em Lagoa Santa. E, por fim, a agricultura familiar, as mãos que alimentam a nossa nação. Muito obrigada. Eita! Falava aqui com o Padre João, o testemunho não tem nada mais rico, e até o pessoal hoje está usando muitos áudios. A turma do Mandialdo, Mandialdo, a gente ouviu a Fernanda que é, nesse processo que agora deram o nome de sucessão, mas é de conviver com a luta, com seus tios e pais. Nós viramos tantas noites ali na fogueira de São Pedro, não é? São Pedro. E é, viu, PC? Você não tomou uma pinga lá e tocando violão, não? Com farinhada. Ó, o Padre João lembrava aqui exatamente da importância dos mandatos populares, não é? Daqui a pouquinho vai, meu filho. Se você saiu de Mercês, de Paiva, daquela região, tem que falar. Então, nós estamos aqui também agradecendo esse testemunho e passando aqui para uma outra questão importante. Veja, nós não podemos perder a oportunidade da presença do diretor-presidente da IPAMIG, da IMATER, Otávio, de dizer que o quadro também dos assentamentos em Minas Gerais é um quadro gravíssimo. Porque, se por um lado nós temos aqui a política do crédito fundiário e nós temos os assentamentos com políticas que se completam para a reforma agrária, nós temos um completo abandono sem água, sem eletrificação, nós temos um quadro tenebroso, eu diria, da situação dos assentamentos em Minas Gerais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui a sua contribuição para a questão do crédito fundiário, é momento também da gente pedir para que o Estado atue na direção dessas famílias terem o seu sonho para produzir não o pesadelo que estão vivendo dentro dos assentamentos. nesse sentido, cumpro aqui com a minha consciência, junto com o Padre João e com o Ricardo, de transmitir este cenário grave e que nós teremos a oportunidade não só de debater, mas de ter a Emater, que é uma empresa do Estado de Minas Gerais e não do governo, atuando de fato na assistência técnica. Então, nós agradecemos a sua presença e te passamos mais essa grande tarefa de poder nos trazer luz. Então, com a palavra, Otávio Martins, Maia, diretor, presidente da Emater, Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Leleco, deputado Ricardo Campos e deputado Padre João. Agradecer a vocês, acho que dos parlamentares que passaram por aqui, os que permanecem conosco, não é isso? Agradecer pelo convite e pela parceria. Essa comissão de participação popular, inclusive tivemos reunião semana passada, não é, Ricardo? Você com o Marquinhos Lemos, é uma grande parceira da Emater para levar fomento para o campo, para ajudar a agricultura familiar com implementos, com dedicação de recursos e emendas parlamentares. 15 milhões da CPP estão lá, não é? Pois é, ano retrasado, não é, Ricardo? Nós tivemos uma destinação inicial para a Emater de quase 2 milhões de reais para os microtratores e alguns implementos para o campo e aí chegou, caminhando um pouco mais para o final do ano, a gente já tinha executado todo esse montante que foi destinado inicialmente para a Emater e começou a sobrar saldo por falta de execução em outros órgãos do Estado. Ricardo, com toda a equipe, ainda no mandato do Virgílio, se não me engano, levou a demanda para o governo do Estado, o governo do Estado falou, não, pode realocar. Foi realocado na Emater mais do que dobrou os recursos e nós executamos todo o recurso destinado para que a gente pudesse, em parceria, realmente levar esse apoio ao agricultor familiar do nosso Estado. Então, a gente, é muito caro para nós essa parceria e nós estamos aqui não só para valorizar e fortalecer essa parceria, mas também para debater aqui o item de pauta que é o crédito fundiário, que é de extrema importância. Deixa eu só cumprimentar meus demais colegas à mesa para eu não ser deselegante. PC também é um grande parceiro, temos conversado bastante, PC, sobre como podemos potencializar as ações do MDA aqui no Estado de Minas Gerais, junto com a Emater. Então, a gente tem realmente essas portas abertas e braços dados para a gente levar tudo o que pudermos em parceria, em conjunto, para fortalecer e apoiar a agricultura familiar do nosso Estado, agradecer pela parceria. Wesley, representando todo o time aqui do Banco do Nordeste, como todos os parceiros nos projetos de crédito com a Emater, nas demais frentes de atuação que temos em conjunto, agradecer muito a parceria e colocarmos aqui à disposição também a Emater para cada dia mais a gente estabelecer novas formas de atuar em conjunto e levar o desenvolvimento para a área da Sudene, que é onde vocês atuam aqui no nosso Estado de Minas Gerais, tão diverso, um reflexo do país, então, a parte que precisa do semiárido, nós estamos juntos nessa luta. Fernanda, que deu um depoimento aqui emotivo, emocionado, mas a gente, muito real, e que toca a gente, Fernanda. Então, você representando a CETAF, FETRAF e a agricultura familiar do nosso Estado, conta sempre com a Emater. A Emater completou 75 anos de história e ela só fez 75 anos de história num momento positivo para a Emater, onde a gente está conseguindo fortalecer a nossa empresa, levar cada vez mais o apoio à agricultura familiar, com renovação de frota, com aquisição de equipamentos eletrônicos, com renovação do quadro. Foram mais de 450 empregados contratados no concurso vigente agora na Emater, porque a gente tem essa confiança, essa parceria para levar para o campo. E eu acho que, independente, como foi dito, a Emater é uma empresa de Estado. E eu acho que, independente dos governos, todos conseguem enxergar o valor da Emater e apoiar, dentro de todas as dificuldades e possibilidades, ilimitações, que algumas a gente sabe que são ilimitações legais, esse desenvolvimento da Emater. Então, contem sempre com a gente, a gente está lutando para cada vez mais dar condição a atuar junto a vocês. Vou virar aqui e cumprimentar também a Sônia, que faço as mesmas palavras que o senhor Fernanda, contem sempre com a Emater, e a gente está à disposição, cada dia, querendo participar dessas mesmas debates para saber como melhorar a nossa atuação e levar essa missão nossa, que é promover o desenvolvimento rural sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural. Então, contem sempre com a gente. E o Ricardo, já estivemos juntos em outras oportunidades, também reaproximando, trabalhando oportunidades de projetos em comum, a MEFA, e pode ter certeza que todas as oportunidades que a gente tiver para construir juntos esses projetos em comum, nós tenhamos na Emater parceiro para a gente trabalhar em conjunto. Porque já tem um ditado que diz que sozinho nós podemos até ir mais rápido, mas juntos nós vamos além. E esse caminho do desenvolvimento, do progresso, da dignidade, da melhoria de vida é um caminho que a gente sabe que é longo. Então, nós precisamos estar juntos para a gente levar esse caminho do desenvolvimento para o nosso Estado de Minas Gerais. O Ricardo citou aí uma fala dele da questão do recurso, Ricardo, que era importante o governo federal também ajudar e apoiar as políticas públicas que grande parte delas são criadas e financiadas pelo governo federal. mas na parte da assistência técnica aí fica o meu apelo. O governo federal hoje não coloca nenhum por cento do financiamento da ATE pública governamental do Brasil. A gente tem uma associação brasileira das empresas de entidades de assistência técnica e assistência rural pública e governamental no Brasil que está presente em 27 unidades da federação e no balanço financeiro que fizemos a gente chegou na conclusão de que no Brasil o governo federal não aporta nem 1% de todo o custeio dessas empresas que é quem está há 75 anos lado a lado do produtor rural faça chuva faça sol apoiando a agricultura familiar. E aí é em todas as políticas públicas. A gente pode falar desde agora do primeiro documento vou colocar a porta de entrada a todas as políticas públicas que agora é o CAF que o governo federal mudou eu acho que para o bem eu acho que a gente tem que evoluir mesmo mas se for olhar do ponto de vista nosso operacional ele demanda muito tempo do nosso técnico para elaborar um CAF hoje. A DAP era um pouco mais simples e era um tempo reduzido para a elaboração dela dá trabalho também muito até porque é uma demanda alta teve uma vez que tivemos em Rio Pardo de Minas e a gente assustou com a fila falou o que é isso é caixa é INSS não é agricultor familiar esperando o escritório da Emater abrir para tirar a DAP e agora com a CAF a gente tem levantamentos que dura mais de quatro vezes a elaboração de uma CAF em relação ao que era a DAP e quem está lá fazendo a CAF todo dia junto ao agricultor familiar é a Emater o PNAE o Programa Nacional da Alimentação Escolar que foi adotado por nós junto com a Secretaria de Educação temos fortalecido o governo do estado de Minas coloca dois reais para cada real que o governo federal envia para essa política e a gente numa parceria está colocando como prioridade e pela primeira vez na história em 2022 nós superamos 38% da aquisição da merenda escolar do recurso federal vinda da agricultura familiar e no ano passado nós superamos os 30% quase 37% do recurso federal e mais de 30% do recurso estadual então mostra aí o resultado e a prioridade que a gente está dando para outra política pública muito importante assim como é o PRONARF no crédito rural a Emater elabora em média 11 a 12 mil projetos de crédito por ano a gente já elaborou só no ano passado um bilhão de reais de crédito rural e temos o PAA que retomou e a gente tem várias parcerias com os prefeitos e o governo federal temos o Garantia Safra então a Emater é a executora das políticas públicas do governo federal em prol da agricultura familiar e a gente não tem o governo federal ajudando pessoal eu pediria para vocês nós estamos durante a fala do Otávio aqui à mesa também e vai ser breve pessoal eu posso pedi-los durante a fala de todos aqui a gente teve o mesmo respeito obrigado desculpa Otávio e aí Leleco obrigado eu já estou caminhando para o fim é só para reforçar isso a gente tem conversado muito né Ricardo a gente é muito sincero o PC também PC já falamos muito nisso e o governo federal além das políticas públicas ajudar a fortalecer a terra pública governamental é muito importante porque hoje quem paga a terra pública governamental em 99% das 27 unidades da federação são os estados basicamente aqui em Minas a gente ainda tem uma parceria forte com os municípios que um quarto do orçamento da EMATER são os municípios que bancam o restante é o governo do estado com 60% e a EMATER captando recursos para dar conta do seu investimento do seu custeio e parte da folha que o estado de Minas Gerais paga a maior parte da folha da EMATER então acho que é importante também nós unirmos nesse esforço de tentar conseguir com o governo federal essa destinação de recursos para o fortalecimento e financiamento da ATER que pode nos ajudar até a aumentar o quantitativo que um dos gargalos hoje na EMATER é ter mais pessoal assim como o PC comentou aqui que é um gargalo lá a gente sabe que é um gargalo na CEAPA e a gente sabe que é um gargalo na EMATER porque hoje a EMATER atende 350 mil agricultores familiares por ano mas ela assiste em média 40 mil agricultores familiares no ano que é um acompanhamento maior no mínimo 3 visitas por ano é um pouco mais de 40 mil e a gente sabe que tem mais de 1 milhão de agricultores familiares no nosso estado de Minas Gerais então a gente precisa fortalecer o nosso corpo técnico e a nossa capacidade de atendimento e aí voltado especificamente para o crédito fundiário a gente tem estudos da equipe técnica nossa equipe técnica está aqui presente que mostra que a gente precisa também e a gente tem as sugestões aqui acho que o seminário PC vai ser interessante para a gente construir um novo modelo mas que retire um pouco da responsabilidade em cima da empresa de ater pública governamental que divida um pouco essa responsabilidade com os demais atores e aí que seja FAENG FETRAF FETAENG MDA e todos os envolvidos para a gente focar um pouco mais na questão da elaboração do projeto de crédito da assistência técnica nem acho que foi a Shirley que falou que é o acesso à terra é o projeto produtivo e a assistência técnica então vamos deixar para a gente focar para as empresas de ater a questão da elaboração do projeto e da assistência técnica e deixa as partes de responsabilidade burocrática para os demais parceiros e a gente está a total disposição para atuar nesse sentido e a EMATER também ser uma grande executora de crédito fundiário que a gente sabe que está devendo nessa parte mas que a gente precisa fazer esses ajustes para que seja possível e que a gente entre aí também de forma prioritária no crédito fundiário que a gente sabe que é importantíssimo para uma parcela grande da agricultura familiar que se enquadra nessa política e precisa desse recurso inclusive temos um projeto no forno pronto aí para ser lançado para trabalhar a juventude rural a mulher rural e a questão da sucessão rural então a gente tem um projeto aí que encaixa muito bem com essa vertente do crédito fundiário que a gente pode trabalhar dentro desse projeto nosso e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de construir esse novo modelo daqui para frente onde a EMATER vai poder atuar de forma prioritária e ajudando a superar nossas metas aí que o PC tanto falou que eu acho que é importante para o desenvolvimento do nosso estado então contem sempre com a gente e estamos à disposição obrigado gente muito obrigado Otávio mulher juventude e qual foi a linha de que vocês vão trabalhar sucessão sucessão tá tá bem nós nós agradecemos aqui também a presença e claro a participação é vamos dizer tripartite porque nós tivemos a participação do governo federal no primeiro momento nós tivemos essa participação do estado com a presença do Otávio e nós também tivemos a presença do município a Fernanda nos trouxe aqui a perspectiva também quanto secretária e nós teremos para a fala agora importante também desse componente padre João trouxe no início a ausência dos cartórios e que nós estamos trabalhando aqui para a gente ver uma perspectiva de debate com os cartórios na linha de cumprimento da lei então a gente acatou aqui para que a gente possa ter um novo um novo ciclo de debate em relação ao crédito fundiário nos gargalos da questão da regularização fundiária e da participação dos cartórios mas nós agora vamos ouvir o banco e aqui para nós é muito importante lembrar que os bancos que operam para que esta política se efetive na ponta foram chamados porque há um grande gargalo e não vai sobrar só a prematéria aqui a reclamação não nós temos denúncias em todos os lugares do estado nós não queremos aqui que o banco do nordeste sinta que é só para ele porque o banco do Brasil é recordista nessas reclamações que tem acontecido de uma possibilidade de projetos serem preteridos a revelia a revelia dos critérios que esta política pública traz nesse sentido a gente dá o tom desta fala mas a gente também agradece aqueles que tem a coragem e também que ouviram e sentiram que este convite era lugar de ouvir por isso nós convidamos Wesley Mácio Gonçalves Maciel que é superintendente estadual deste que é a superintendência estadual do norte em Minas Gerais do Espírito Santo do Banco do Nordeste do Brasil e que esta presença seja para nós aqui duradoura para que a gente consiga com crédito fundiário e com essa parceria com o Banco do Nordeste já que hoje lamentavelmente o Banco do Brasil não está mas que nós vamos aí também ouvi-lo com a palavra o Wesley boa tarde Leleco obrigado pelo convite presidente queria cumprimentar a mesa o Ricardo a Sônia nosso amigo Otávio deputado Padre João deputado Ricardo PC Fernanda todos os presentes dizer deputado Leleco que estarmos aqui hoje só reforça o apoio do Banco do Nordeste às políticas públicas especialmente o crédito fundiário até o ano passado a minha superintendência embarcava dois estados Minas Gerais e Espírito Santo e nós fazíamos muito crédito fundiário no Espírito Santo PC trouxe aqui a questão da UTE e a UTE no Espírito Santo o PC funciona muito bem e produz uma demanda muito grande nós temos que frisar que Minas Gerais é muito grande 853 municípios e o Banco do Nordeste atende destes 253 apenas 249 então deputado Leleco eu quero dizer que eu desconheço qualquer denúncia de preferimento no Banco do Nordeste de proposta de crédito fundiário ao contrário nós somos obrigados por lei para priorizar mini, micro e pequeno está na Constituição de 88 mas não precisava da obrigação constitucional porque o funcionário do Banco do Nordeste ele tem um amor à causa dos mais necessitados nós somos o maior aplicador da nossa área de atuação 70% em média de todo o crédito de longo prazo colocado na área de atuação do Banco do Nordeste e aqui em Minas Gerais repito só 249 municípios para que vocês se localizem geograficamente nós estamos falando do Norte de Minas vale do Jequitinhonha e agora vale do Rio Doce que foi inserido na área mineira da Sudene recentemente um pedacinho do Noroeste também ali na região de Arinos e nós temos um programa fantástico de apoio à agricultura familiar através de uma parceria com o MDA que é o Agro Amigo onde colocamos só em 2023 quase 600 milhões de reais naquela área de atuação então aqui está o nosso compromisso e esse compromisso é pessoal meu e também da minha equipe o Evacir me acompanha que é o gerente estadual para o agronegócio e a agricultura familiar no estado estará presente na próxima semana na reunião que o PC colocou aqui no seminário então o Banco do Nordeste nós não temos nenhuma dificuldade e faço aqui os convites para que mais propostas possam vir para o banco é verdade que nós tínhamos alguma morosidade na análise desses processos e internamente o banco tinha algumas dificuldades por questão de pessoal o banco é sensível a isso mudou esse processo e o MDA hoje já aciona diretamente a nossa direção geral em Fortaleza e esses processos hoje tem muito mais celeridade então temos hoje condição de apoiar junto com o Banco do Brasil todas as demandas na nossa área de atuação podem aumentar o número de propostas para o banco porque vamos sim dar conta de entregar isso tempestivamente é obrigação nossa e estamos prontos para isso então a nossa fala aqui hoje é de parabenizar pela trazer à tona a discussão apoiar a fala do PC com relação a necessidade da UTE eu supervisionava também o estado do Espírito Santo e trago um depoimento de que lá funcionava muito bem a gente conseguia colocar muito mais crédito fundiário no estado e lá a área é muito menor apenas 28 municípios o Espírito Santo é um estado muito menor e colocávamos muito mais recursos no crédito fundiário do que colocamos em Minas mas reforço aqui que podem mandar propostas para o Banco do Nordeste que estamos prontos inclusive com mudanças recentes nesse processo para darmos vazão e com mais celeridade a essas propostas o crédito fundiário ele não depende do Banco prospectar nós somos provocados então podem nos provocar que a gente vai dar vazão a isso aí obrigado ótimo então concluímos que há um vazio dos 853 municípios apenas um número de 249 o que aumenta a responsabilidade do Banco do Brasil no restante do território de Minas Gerais eu creio que isso pode inclusive trazer uma frustração que eu tenho certeza Padre João vai também convocar nesta audiência pública de Brasília para que a gente saia e nós vamos então já que há uma abertura Wesley nós vamos então promover uma consulta nominal de cada um dos projetos que estão aqui apresentados pelo MDA das 1590 famílias 1595 bem como daquelas que estão em análise sabe por quê? nós temos uma situação então do vai e vem que a Fernanda também trouxe na sua fala e é um vai e vem que se a gente passar para o vai e vem também em relação ao banco é verdade então a burocracia ou esse aspecto da gente não conseguir já dialogar com os técnicos ou com as empresas ela também é verdadeira quando da relação de documentos do banco e a gente sabe que essa morosidade leva até aqueles que estão colocando a propriedade à disposição para serem adquiridas pelas famílias no crédito fundiário quando você vai terminar ele já vendeu para outro e um processo que custou que demorou e que fez a esperança das pessoas morrerem então nós não estamos falando de brincadeira estamos falando de uma relação nós vamos falar então desculpe eu estou tentando adiantar eu quero trazer nesta sua fala a importância da presença do banco e novamente aqui dizer que triste a ausência do banco do Brasil nós que vamos agora ouvir o Ricardo Ferreira Vital lembrando que as escolas família agrícola os quilombos as escolas do campo das águas e da floresta Ricardo elas são hoje por excelência ou por deficiência o lugar onde as esperanças nossas estão colocadas para a vida no campo não é à toa que as escolas família agrícola estão hoje numa luta que o padre João está com um pedido de urgência na pauta para que o projeto de lei permita a equiparação da escola e do aluno para que o aluno tenha direito ao pé de meia e quando a gente fala do pé de meia a gente está falando do recurso que o governo federal disponibilizou aos estudantes do ensino médio e em especial aos do campo que estão sendo considerados hoje estudantes de escola privada todos cadastrados no caso de único e as escolas pelejando porque o estado de minas não repassa sequer o recurso para a merenda para a alimentação escolar desses alunos então a presença da amefa ricardo e sua aqui é para que a gente entenda quem é que essa política pública que está sendo desenhada aqui a gente já ouviu o mda dizendo é para o jovem e o padre geral é para o jovem é para o jovem do campo mas olha o crime nesse momento que está acontecendo da exclusão dos estudantes das efas que todos nós lutamos aqui lembrar de dom luciano para que a gente possa buscar nesse santo a saída não é padre joão que esse seu pedido de urgência lá na pauta também que seja uma uma verdade para nós aqui e junto com o ricardo agora representando a amefa daqui a pouco a sônia e todos que se inscreveram aqui vão falar ricardo a amefa e a educação do campo estão presentes boa tarde a todos e todas primeiro gostaria de agradecer né a ao deputado leleco deputado padre joão por esse convite e cumprimentar também em nome dos dois deputados desse mandato juntos para servir toda essa mesa aqui composta né a gente fica muito satisfeito e feliz em poder participar nesse momento desse debate desse tema tão importante e urgente a gente vem aqui com toda a humildade no sentido de somar somar a todos todas essas organizações que discutem o crédito fundiário em minas gerais e a gente vem aqui em nome de 22 escolas famílias agrícolas situadas no estado de minas gerais né mais de 200 municípios atendidos dos 853 municípios do estado e mais de 3 mil jovens camponeses e camponesas também que estão situados nos mais diversos nas mais diversas comunidades localizadas nos estados nos municípios de minas gerais então gostaria aqui de dar sequência aqui a apresentação né pedir por favor para só para repassar quem está na apresentação por gentileza a mefa pessoal é a associação mineira das escolas famílias agrícolas é uma associação fundada em 1993 né ela completa nesse ano 30 anos de atuação no estado de minas gerais e aí é uma associação que congrega as 22 associações de escolas famílias agrícolas no estado de minas gerais portanto todas as todas as escolas do estado elas são filiadas a mefa que tem sede aqui em belo horizonte então vamos lá ali tem um mapa apresentando um pouco a localização das nossas 22 escolas no estado de minas gerais dá para perceber que tem uma grande concentração de escolas na região do jequichonha mucuri zona da mata também norte de minas gerais e uma escola no sul de minas ali só a parte do triângulo mineiro que a gente ainda ainda não temos escolas nesse momento então aqui é um quadro que mostra um pouco das nossas escolas e o município de atuação né nós temos escola lá em Conceição do Ipanema tá Hervalha quem é dessa região de repente até conhece né essa escola família agrícola no município de Jequeri sem peixe na zona da mata Virgem da Lapa é no Jequichonha na cidade de Jequichonha e Tinga também em Jequichonha no vale do Jequichonha comercinho a caiaca aqui na região da zona da mata mineira Araponga também Araçuaí no vale do Jequichonha Cruzilha sul de Minas Simonésia Natalândia que é uma escola que está no noroeste de Minas Gerais Itaubim vale do Jequichonha Malacaxeta vale do Mucuri São Francisco norte de Minas Tayobeiras ali na região do norte de Minas também Alto Rio Pardo Veredinha Alto Jequichonha Catas Altas da Noruega Itaipé e Serra dos Aimores Então aí são 22 escolas que atuam hoje com filhos e filhas de agricultores familiares ligados ao campo que tem um vínculo totalmente com o campo com a produção e com a arte de trabalhar a agricultura criar animais a produção na agroindústria pensando também e voltados às suas práticas no campo da agroecologia então é com esse grupo que a gente vem somar com essa luta aqui no estado de Minas Gerais aí são mais de 2 mil estudantes atendidos simultaneamente através dessas 22 escolas no estado aqui trazer um pouco sobre a importância do Programa Nacional de Crédito Fundiário para a Educação do Campo e para as EFAS eu acredito que boa parte desses pontos já foram citados aqui pelas pessoas que me antecederam aqui nas falas mas eu gostaria de frisar aqui para ser bem rápido esse último ponto que é viabilizar a implementação dos projetos profissionais dos jovens todo jovem filho e filha de agricultor familiar que estuda nas nossas escolas eles têm uma preparação para elaborar um projeto profissional do jovem ou seja no final da formação esse jovem precisa ter um projeto elaborado e desenvolvido na sua propriedade aí que mora um grande problema que nem todos os jovens têm acesso à terra e aí a gente gostaria de juntar a esta organização nesse sentido de viabilizar as condições para que esses jovens possam acessar a terra e se desenvolver no campo então aí são centenas e centenas de jovens que a gente tem com esta capacidade com a capacidade de um projeto elaborado com capacidade técnica que possa adquirir essa terra e consequentemente produzir e continuar no campo os outros demais ali acredito que já esteja contemplado aí com as falas dos nossos colegas o que a MEF espera do Programa Nacional de Crédito Fundiário que a MEF e as 22 escolas possam contribuir com a implementação desse programa no território mineiro a gente gostaria de discutir de estar mais junto desse programa de de repente conhecer mais de repente o MDA conhecer mais as nossas escolas os territórios das nossas escolas estarmos juntos nesse sentido porque nós temos aí um público já capacitado sabe PC um grande quantitativo de jovens que possa a partir do momento que formaram na escola já possa acessar uma terra e posteriormente desenvolver no território evitar o êxodo rural enfim é um jovem que já tem aí um ensaio já tem uma preparação para acessar essa terra que os jovens formados nas EFAS possam ser contemplados com o programa mais acesso ao crédito aquilo que o Wilson falava antes além de acessar a terra deputado Leleco acessar também o Pronaf o Pronaf jovem acessar linhas de crédito que ele possa desenvolver na propriedade ter acesso à internet ter acesso ao Pronaf ter acesso à escola de qualidade a estradas e etc então é isso que o nosso jovem também precisa precisa desse combo além da terra essas outras políticas públicas e aí que sejam contemplados os agricultores familiares e etc e que esse programa possa caminhar com uma linha de produção de alimentos orgânicos agroecológicos o que não é novidade para a gente aqui nessa discussão aqui a gente vai finalizando mas eu gostaria de apresentar aqui algumas fotos de nossas escolas de algumas eu peguei muito rapidamente aqui algumas escolas isso aqui é foto lá na Escola Família Agrícola Nova Esperança no município de Itaiobeiras é norte de Minas Gerais uma escola que atende jovens, filhos e filhas de agricultores familiares do Alto Rio Pardo e daquela região e atende diversos municípios ali daquele território Escola Família Agrícola de Itaiobeiras Agroecológica de Araçuaí é uma escola situada no município de Araçuaí Vale do Jequichonha e que atendem também ali diversos filhos e filhas de agricultores familiares de diversos municípios da região do médio Jequichonha Escola Família Agrícola Agroecológica de Araçuaí então está aí algumas fotos Jequeri é zona da mata tem algumas fotografias ali opa tem alguém de Jequeri conhece de perto de repente a EFA de Jequeri de Simonese está aqui do lado que conhece também a Escola Família Agrícola de Simonese então aí o pessoal nas aulas os filhos e filhas de agricultores é uma escola que cresce a escola de Jequeri está crescendo muito em número de alunos atendidos atualmente Itaipé é uma escola situada no Vale do Mucuri e atende ali municípios vizinhos de Itaipé Ladainha Novo Cruzeiro Catuji etc ali os municípios mais ao lado da BR-116 Vale do Mucuri Tabocal São Francisco é uma escola situada no município de São Francisco que atende diversos municípios do norte de Minas Gerais então algumas fotos mostrando também o nosso público a EFA de Veredinha de repente alguém conhece e também está no Alto Jequitonha e atendem jovens de mais de 10 municípios naquela região do Alto Jequitonha Escola Família Agrícola de Serra dos Aimores está lá na ponta com o sul da Bahia é uma escola próxima ali a Nanuc e hoje atende mais de quase 200 alunos a nossa escola Caçula hoje está crescendo em número de estudantes atendidos atualmente então está aí mais um exemplo de escolas não vai dar para me apresentar todas mas eu peguei algumas essa é Itaubim tem a foto da escola dos estudantes essa já atendeu muita gente inclusive eu sou egresso de Itaubim tive a oportunidade de ser monitor e diretor nesta escola hoje estou na MEFA mas eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos nesta escola e é uma escola que já atendeu centenas e centenas de jovens no Vale do Jequitonha jovens que não tinham a perspectiva de concluir o ensino médio hoje tem ensino médio técnico agropecuário já tem inclusive estudantes egressos que é concursado na IMATER que formou nesse espaço entendeu minha esposa e minha sogra aí está por aí né Leleco então é uma escola referência nossa também no Vale do Jequitonha a gente traz essa aí eu acho que está finalizando né Itaubim é a última que a gente mas assim nós temos 22 escolas no estado e mais de 30 projetos de implantação de escola então são diversos nós estamos na ponta mesmo com o pessoal com os jovens filhos e filhas de agricultores que pode somar a essa luta do crédito fundiário em Minas Gerais então essa é a nossa mensagem a gente agradece que em nome destas escolas em nome destes jovens destes agricultores e nós estamos nessa luta junto em Minas Gerais muito obrigado Leleco pela participação obrigado a Mefa quero destacar que há projeto aqui na Assembleia Legislativa fizemos o maior debate público no ano passado em participação mais de 600 alunos se fosse pegar só a EFA de Natalândia que está com 1.300 alunos e com 3 cursos superiores nós tivemos o debate público e o resultado é um projeto também de nossa autoria conjunto do marco regulatório da pedagogia da alternância então aqui nós iniciamos esta segunda fase que a Sônia vai abrir a gente pediria que todos que estão inscritos no tempo aí de 3 minutos a gente vai organizar aqui eu gosto de quem reclama eu gosto de quem reclama que eu me somo a vocês nós vamos eu agradeço a manifestação nós vamos continuar tendo uma bela audiência e nós vamos dar o tempo de 3 minutos e as pessoas que forem utilizar a fala se utilizarem por um tempo em dobrado mas nós vamos escutar com o mesmo compromisso de quem vai responder nós não podemos fazer uma audiência pública e quem as pessoas que estão aqui para responder vão embora então a gente pede eu já escutei sua reclamação Geraldo eu sou bom dos ouvidos então nós vamos pedir aqui nós vamos pedir aqui que aqueles que estão também na sala permaneçam para que de igual forma a gente escute a todos e faça aqui uma rodada para a devolutiva final nós vamos então iniciar esta rodada com a nossa querida companhia aqui na mesa da Sônia boa tarde a todos né em nome de todos dos companheiros e companheiras que estão nesta mesa em especial o Leleco junto com o Padre João eu cumprimento a todos que estão na mesa e aí assim a Fernanda falou de eu estar aqui na mesa mas é que até então não tinha confirmado se ela deveria e mais que justo Fernanda é você viver você falar do que você vive eu acompanho a questão do crédito fundiário já há algum tempo junto com a federação porém a gente não tem a prática até pelas dificuldades do crédito fundiário porque moro numa região que a terra é muito valorizada né então assim o acesso dificulta muito então a gente agora mesmo com esse valor de 280 mil a gente não consegue comprar muita terra porque o valor é muito alto né então assim a gente mas a gente está começando a organizar para trabalhar esse o crédito fundiário também no município né então assim a importância do crédito fundiário e reforçando um pouco aqui na fala do companheiro aqui a escola de Simonésia né Margarida Alves ela foi iniciada em 2016 há 16 anos atrás na verdade que começou em Conceição mas a discussão da região do município o ensino médio lá e que trouxe o ensino fundamental em Conceição e o ensino médio agora que hoje ontem completou 10 anos de funcionamento lá no município de Simonésia né e aí a gente vê a questão dos jovens e reforçando também a importância da contratação dos jovens mesmo de coisa igual a Fernanda ressaltou aí porque a juventude estuda é uma escola que dá oportunidade né diferente das outras escolas na formação mas na hora de dar a contratação e às vezes tem essas dificuldades né se gargar aí pode fazer o serviço tem competente para isso mas às vezes não pode assinar né então assim acho que precisa rever isso e assim a gente vê que já evoluiu muito na questão do crédito fundiário mas tem muita coisa que ainda precisa melhorar né para esse atendimento porque a burocracia ainda é grande né na execução de fato desses projetos né então agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando e reforçando mesmo a importância de a gente estar discutindo juntos e precisamos discutir mais ainda né é outras oportunidades que discutir com quem está lá na ponta na verdade né quem vai fazer quem vai receber quem vai para poder enfrentar os desafios né porque senão às vezes fica a visão da EMATE é uma da visão de quem vai executar é um do banco é outro então acho que precisa de alinhar isso mesmo os trabalhos todos os mundos juntos né obrigada obrigado a Sônia Aparecida presidente do sindicato dos trabalhadores das trabalhadoras familiares pessoal eles colocam aquele aquele microfone ali é porque a imagem pega quem está falando é a mesa tá mas é uma fila do povo para que a gente tenha também e aí quando chegar se identifica o Túlio Gonçalves aqui tem que tirar o óculos Túlio Gonçalves que é também da Câmara Municipal Teófilo Ottoni depois do Túlio vai ser o Jefferson pode ir vai ser o Jefferson de empresa de Ater logo depois a gente chama mais dois boa tarde a todos e todas aqui presentes eu cumprimento a mesa e a todos os servidores que fazem acontecer essa essa reunião né eu que sou do Vale do Mucuri eu sou economista de formação discuto questão de terras e a forma que devemos romper Leleco com a herança latifundiária agroexportadora correto eu defendo que o desenvolvimento socioeconômico ele pode ser alcançado através da agricultura familiar eu sou da região da Laginha a Laginha é uma comunidade rural situada às margens da BR-116 antes da cidade de Teófilo Ottoni certo hoje ela conta com aproximadamente 5 mil habitantes e desses 5 mil habitantes mais da metade tira a sua renda de agricultura familiar e hoje deputado Leleco eu queria agradecer a você pessoalmente porque uma semana atrás a gente estava discutindo pessoalmente junto com um proprietário de terra e o Ricardo de Santo Antônio de Jacinto queria agradecer formalmente a ele aqui também o primeiro plano o primeiro PNCF da Laginha que é uma terra de aproximadamente 130 alqueires que está sendo avaliada toda a documentação etc e hoje Leleco todas as terras que nós temos dispostas a vender ou dispostas a comprar os proprietários não querem vender para grandes latifundiários porque a nossa comunidade hoje ela é referência na agricultura familiar na produção de mudas frutíferas ornamentais na produção de frutas também no cultivo de frutas cultivo da uva o cultivo da goiaba o cultivo da banana mandioca enfim verduras diversas então eu queria pedir aqui formalmente ao deputado Padre João o deputado Leleco que desse uma atenção especial à nossa comunidade que é uma comunidade que existe há muito tempo há mais de 80 anos e que o desenvolvimento ficou meio travado por conta dos grandes latifundiários e hoje eu estou aqui representando a vereadora Sirlene Rodrigues que é do Partido dos Trabalhadores lá de Teoflotone que é filha de um senhor chamado Silvio Rodrigues que foi o primeiro vereador da cidade de Teoflotone em 1978 o PT elegeu 12 vereadores no estado de Minas Gerais ele esteve entre um desses 12 e esse senhor que eu cito a referência ele fez reforma agrária na comunidade do próprio bolso foi contabilizado por ele a família que ele investiu mais de um milhão de reais em terras para fazer loteamentos e mini-chacreamentos para para moradia e para cultivo de de frutas enfim de multas e se uma pessoa física consegue fazer isso o que um órgão o que uma federação não consegue fazer certo eu vejo hoje o MDA como um órgão muito promissor para a gente romper estruturalmente com a lei de terras de 1850 porque a partir do momento que foi proibida a posse da terra a terra era permitida a posse somente através da compra então você limitou o acesso à terra a diversas pessoas então nós temos hoje aí um gargalo de aproximadamente 150 170 anos de atraso em reforma agrária porque se alguém se alguém falar que já foi feito reforma agrária no Brasil um dia aqui eu discordo totalmente eu creio que estamos caminhando para que o processo do PNCF seja sim parte de um processo de reforma agrária que dê margem para o pequeno produtor para o médio produtor ou para aquele que não tem condição de ter um acesso à terra entendeu hoje a nossa comunidade ela conta com muitos jovens a maioria dos jovens eles não tem acesso à educação ao ensino superior eles saem muitas vezes do ensino médio ou juntamente do ensino médio eles trabalham com a agricultura familiar e eu penso que se esses jovens eles trabalham para outras pessoas se eles tivessem um acesso à terra eles poderiam ter um desenvolvimento pessoal e profissional econômico muito melhor e eu queria agradecer aqui esse espaço de fala e que venham muitos projetos que o PC consiga aprovar todos não é PC? que todas as terras estejam de acordo e que nós possamos fazer um bom trabalho na nossa região obrigado obrigado Jefferson depois do Jefferson a palavra com Marilsa Dutra Boa tarde a todos gostaria de primeiro cumprimentar o deputado Leleco e parabenizá-lo pela iniciativa dizer que em 2022 2023 a gente falava de crédito fundiário e era um desafio em Minas Gerais porque não se tinha até conhecimento sempre falavam que o para-terra acabou que o banco da terra não existe a gente sempre indo no embate difundindo o programa pelo Estado para quem não me conhece eu sou o Jefferson Joy sou engenheiro agrônomo sócio-proprietário da Rural Consultoria nossa empresa representa 70% das propostas que foram aprovadas no ano passado faço parte também sou diretor técnico da Associação Brasileira das Entidades Privadas de Até pena que não compõe essa mesa aqui deveria ter uma empresa de até aqui porque as empresas privadas tem um papel fundamental nesse processo hoje o crédito fundiário ele opera porque as empresas privadas é que fazem ele então a gente tem que sim que ser respeitado inclusive ser chamado para discussão agradeço aí o PC em nome dele agradeço toda a mesa o colega Otávio da Emater o Ricardo nosso lá do norte de Minas não é Ricardo? colega de longa data agradecer você aí pela presença queria falar algumas coisas importantes em relação ao projeto foi se falado muito a qualidade do projeto mas eu quero ressaltar aqui a qualidade da análise dos projetos tem analistas que não tem a formação na área tem analista que entende de uma forma outra entende de outra não existe Padre João uma padronização das análises eu mostro isso nos parecer que nós recebemos tem analista que não sabe ler nenhuma certidão de inteiro teor isso é grave porque se nós estamos fazendo e apresentando os projetos e o analista não tem noção do que ele está analisando como é que ele vai analisar nosso projeto e vai julgar se esses projetos são bons ou ruins a questão eu sempre discuto isso com a Chile com o próprio Evers que é essa padronização sim das análises porque nós analisamos de uma forma encaminhamos a documentação seguindo o checklist do manual operativo e aí o outro analista pensa de uma forma diferente o outro entende de outra o outro entende de outra e dependendo do analista que pega cria-se outras situações cria-se o próprio manual operativo então isso é uma coisa grave que nós temos que discutir e padronizar para que as empresas facilitem o trabalho e aí eu falo gente com todo carinho está aqui Armindo que é da Copessante tem outros colegas que é da assistência tem espaço para todo mundo os sindicatos é fundamental participar porque a difusão do programa é muito importante às vezes eu chego lá no Teoflotone como o colega está aqui o pessoal ouviu falar e cria-se uma forma diferente fala que não pode pagar que não precisa pagar que é de graça e nós viemos desmistificando isso porque é um financiamento que dá condições para pagar em 25 anos com 3 anos de carência se pagar em dia tem 40% de desconto com ovo caipira ou com roça de mandioca a pessoa paga a parcela e aí consegue acessar o Pronafiar e consegue se desenvolver então é um complemento à reforma agrária que eu acredito porque eu também sou filho de agricultor 2013 quando ainda estava na universidade eu ouvi falar que era possível a gente comprar uma terra mas aí eu não tive acesso porque a pessoa que detinha ali o conhecimento ficou seis meses para mim atender e nunca achei ela por isso que hoje eu dedico nós temos 30 funcionários que trabalham no estado operando o crédito fundiário então eu queria colocar essa questão uma outra questão importante o cartório tinha que estar aqui nem que fosse coercitivamente por quê? porque o cartório é o que mais penaliza o agricultor eu tive que brigar e chamar a polícia para o cartório de João Pinheiro para o cartório de Varjão de Minas porque eles queriam cobrar do agricultor não, aqui não existe isso não, tem que cobrar o cartório exemplar é o cartório de Unaí ele desmembra a propriedade abre as matrículas e registra sem cobrar porque ele segue a lei a lei dessa casa aqui a lei 18711 de 2010 isenta o agricultor de reforma agrária programa de reforma agrária de pagar emolumentos a lei do deputado Rogério Corrêa de 2013 reforça isso e os cartórios não seguem eles desobedecem até que é a circular do desembargador a palavra desse desembargador que eu vou até ler o nome dele aqui para os cartórios não vale nada porque eles não seguem o doutor Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior o corregedor geral de justiça o que eu tive que fazer se o proprietário for cobrado de fazer o desmembramento ele não vai vender a terra para o crédito fundiário então nós temos que exigir dos cartórios que desmembrem a área abrem as matrículas e registrem porque assim nem os seus beneficiários nem os seus antecessores que vão vender para o programa eles têm que pagar emolumentos e aí quando chegar a proposta lá eles simplesmente ignoram isso aqui então nós temos que sim ir para cima dos cartórios para o sindicato dos cartórios nós estamos com a proposta lá em Jacinto por exemplo o cartório já falou vou cobrar preciso desmembrar até a suscitação de dúvida nesses cartórios e aí eu estou ficando como chato a empresa nossa é a que briga porque eu defendo o meu cliente além de ser agricultor um programa eu tenho que defender ele porque dois mil reais três mil reais para um agricultor que está lá assalariado para tirar do bolso é muito dinheiro então você pega lá por exemplo Jacinto que nós estamos fazendo o pessoal está tendo que fazer vaquinha lá nós vamos suscitar a dúvida e nós vamos enquadrar o cartório lá para que ele não cobre para concluir eu queria dizer também Otávio acho que a gente precisa fazer um trabalho com os técnicos da Imater falar que existe o programa a gente tem que desconstruir se o programa está paralisado não está funcionando a gente precisa talvez cobrar do PC que ele faça talvez mais divulgação no Estado em si porque a política para retomar no mais é agradecer nós é falar para você PC nós já temos até no dia de hoje 283 propostas lá no sistema e nós vamos chegar em mil propostas esse ano se Deus quiser vamos junto e viva o crédito fundiário que é a política que eu acredito ô Jefferson então se aceita um desafio nosso aqui porque a dificuldade de vocês estarem aqui na mesa é porque vocês não estão organizados de forma coletiva era sentar um aqui e dois ficar com raiva e é isto é verdade a presença aqui dos sindicatos hoje mostra que a organização e aí a gente põe esse desafio e nos colocamos também para ajudar está bem aqui não foi intencional a ausência de vocês nós encontramos jovens de escola família agrícola que estão trabalhando em Araçuaí não foi Padre João estivemos juntos vimos como é que tem sido então olha a Marilza não estava inscrita talvez algumas pessoas assinaram aqui achando que era lista de presença mas o Antônio Marques que é metalúrgico é isso? é isto era só presença então Eládio estava inscrito para falar Eládio é vereador e presidente do sindicato depois do Eládio quem está inscrito é porque não escreveu aqui também aí eu peço desculpa se apresenta fala o nome do município tá o Eládio logo depois Severino Severino que é vereador de Lagoa Grande é isso? é isto? está inscrito para falar então vamos lá muito bem eu cumprimento aqui a nossa mesa através do deputado Aleco deputado Padre João nosso representante da EMATER e todos da mesa nosso deputado também que eu não lembro o nome Ricardo Campos Ricardo pois é Ricardo o PC nosso representante aí nosso amigo lá do Banco do Nordeste a nossa querida lá que fez uma expanação bacana emocionante senhoras e senhores eu sou o Eládio sou vereador já por sete mandatos do meu município e também sou Lagoa Grande e também sou presidente do sindicato dos trabalhadores já por cinco mandatos na verdade a gente chegou com muita dúvida aqui mas de acordo com as expanações aqui da mesa a gente foi ao pouco tirando as dúvidas mas aqui o momento é para parabenizar o deputado da ELECO e também o deputado Padre João nós temos acompanhado aí o trabalho deles no sentido de valorizar essa questão da agricultura familiar os projetos voltados para fortalecer a nossa agricultura familiar então isso é importante e essa questão aí do crédito fundiário ela é muito importante a gente frisar e bater nela é porque no meu município lá é um município recém criado de 1992 sou vereador lá desde a instalação do município e nós temos lá no nosso município quando eu entrei como vereador não tinha um hectare de terra desapropriada e hoje nós temos lá mais de 20 mil hectares de terra desapropriada participei como sindicato como membro do poder legislativo da desapropriação de todas as terras lá do meu município então nós temos lá hoje sete assentamentos e mais de 400 famílias nos assentamentos tudo isso um trabalho feito pelo sindicato pela Câmara Municipal pela Prefeitura Municipal da cidade porque na verdade lá em Lagoa Grande Padre João é bom que se leve para Brasília que é um município bem voltado em defesa da agricultura familiar desde 1989 quando o Lula iniciou nas disputas do presidente da república eu acho que Lagoa Grande é um dos últimos municípios que nós nunca perdemos uma eleição para o pessoal da direita a gente sempre topou de frente com os caras e sempre batemos as eleições então a gente para continuar ganhando lá Padre João nós precisamos de projetos para a agricultura familiar precisamos de fortalecer os movimentos sindicais porque com a onda aí do capitão de que se você invadir uma terra é crime de formação de quadrilha a gente tem assentamentos na região mas fica com medo se a gente for lá invadir uma terra ou isso ela vai prender a gente então eu acho que é uma das melhores formas de fazer a reforma agrária é realmente através do crédito fundiário e falar também para o meu amigo aí da Ematé nós temos aí 855 municípios no estado de Minas Gerais 53 isso então meu amigo da Ematé Lagoa Grande é um município que tem mais de 2 mil pequenos agricultores a gente tem uma agricultura bastante pangente talvez se você analisar as condições de nós ficamos pequenos de 6 mil habitantes nós somos o município que mais produz leite no estado de Minas Gerais somos referência em produção de leite na nossa região e com essa grande vocação para a agricultura familiar em nossa região nós temos tínhamos até um ano atrás um técnico da Ematé e esse técnico da Ematé já não temos mais ele parece que aposentou não sei eu só sei que parou de ir na minha cidade nós não temos técnico da Ematé na minha cidade e quando a gente precisa como você falou o CAF aí o CAF se a gente tem que fazer CAF pequeno produtor o sindicato dos trabalhadores teve que credenciar para fazer CAF para o pequeno agricultor porque a Ematé na minha cidade com todo respeito ela é um tanto quanto inoperante não presta serviço de igualdade para a nossa população e o Banco do Brasil eu acho como sugestão como o Banco do Brasil além de ser ineficaz além de ter muito burocrata para atender o nosso pequeno produtor parece que os caras também não sei se não tem dinheiro sei lá o que faz vamos passar todo mundo lá para o Banco do Nordeste o Banco do Nordeste talvez abraça a gente lá o Wesley com nível de dignidade posicionou e realmente nós temos lá o nosso projeto nós temos um projeto Lagoa Grande ou a dificuldade lá para o João é porque a vez o Banco demora demais quando o Banco até que o Banco resolve o fazendeiro resolve não quer mais vender a terra esse que é o nosso problema ou mais é parabenizar e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui presente tá bem obrigado Eladio Eladio quem invadiu alguma coisa aqui foi em 1500 portugueses eles é que invadiram a terra que era ocupada pelos indígenas toda vez que tiver que ocupar resistir construir é assim que a gente vai fazer com que o agricultor ou agricultora também tenha seu direito viu essa é a força que a gente vai carregando junto e aprendendo depois do Severino que é também vereador o Armindo Armindo que é também aqui da Copção Copção Primeiramente boa tarde companheiros boa tarde companheiras quero cumprimentar aqui o deputado estadual Leleco em seu nome cumprimentar toda a mesa deputado dizer que é um prazer estar aqui presente e a minha fala é seu presidente da comissão se dá sou vereador do município mas não fala aqui como vereador fala aqui como agricultor que sou também sou criado na roça trabalho na roça e dependo da roça importantíssimo a gente vir aqui e ouvir de vocês a proposta em relação a questão do crédito rural adquirir terras porque eu duvido de um trabalhador rural que viveu a vida na roça trabalhando que não sonha em ter seu pedacinho de terra para trabalhar eu duvido de existir esse trabalhador não tem e adquirir um pedacinho de terra é mais do que um negócio é a realização de um sonho só que porém vocês junto com todas as pessoas que lutam para isso acontecer é preciso e necessário observar cada etapa porque viver na roça não é fácil é como muito bem diz o Gilson da Fetaeng não é fácil sobreviver na roça a verdade é essa é uma luta desde a produção até a comercialização é muitos avanços que precisa alcançar ainda já conseguimos muito como o senhor mesmo disse em relação ao programa que melhorou demais e tudo concordo plenamente mas é preciso observar porque se não esse sonho pode vir a ser um pesadelo a pessoa adquire a terra e não consegue sobreviver dentro da terra é o que tem acontecido e a gente percebe em alguns assentamentos pessoas desistem diante das dificuldades que tem e para dizer uma necessidade imensa que temos é a questão da prestação do serviço técnico não dá para falar em trabalhar na roça hoje se não tiver uma equipe técnica preparada efetivamente que realmente presta o serviço e diante de várias outras necessidades e foi dito aqui eu faço questão de frisar porque a gente está sofrendo muito lá na nossa região com isso e eu sei que não é só na nossa região é o descaso da prestação de serviço da CEMIG que tem feito com o pequeno produtor hoje lá no meu município já teve assentamento ficando com 70 horas sem o fornecimento de energia elétrica isso impossibilita muito a produção do homem do campo hoje o homem do campo está tendo medo de plantar porque pode ser que ele ligue a bomba para molhar e não tem energia para poder molhar e o prejuízo é grande isso inviabiliza qualquer negócio no meio do campo porque a gente trabalha sem dinheiro a gente trabalha com a cara e a coragem mas quando você necessita do básico e não tem você desanima então o apelo que eu faço vocês como representantes do povo olhem essa questão para nós olhem essa questão para nós porque o governador está brincando com o pequeno produtor está brincando porque ele alega a precariedade que é a CEMIG uma necessidade de privatização 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 eu acho que quando um governante chega no ponto de admitir que é preciso privatizar para funcionar ele está admitindo que não tem condição de governar então observe isso para nós porque o que eu digo aqui é o que o povo lá do campo está querendo dizer obrigado senhor presidente muito obrigado a sua participação os dois próximos depois do Armindo já vai ser o Robson que também é técnico da coopersão ajusta aí direitinho isso eu quero cumprimentar deputado federal o padre João deputado estadual Leleco em nome dele cumprimentar todos os componentes da mesa cumprimentar todos os companheiros e companheiras aí das empresas de assistência técnica e os outros companheiros eu me chamo Armindo Augusto eu nem sabia que era parente do PC não sei onde que ela achou esse Augusto mas é isso é um momento oportuno a gente veio aqui eu sou de uma cooperativa eu não gosto de falar que eu sou de uma empresa porque a nossa cooperativa apesar de ser empresa mas a gente tem 85 famílias de agricultores familiares todos da Pianos principalmente da PB tá certo são 85 famílias e a gente não faz só assistência técnica nós fomos criados em 2005 prestamos serviço no antigo MDA pra poder ganhar uma chamada pública pra poder resgatar umas famílias que era do Banco da Terra na região da Serra Geral Jaiba Verdelândia também no Mucuri e a gente fez esse trabalho com mais de 1500 famílias isso em 2010 2011 então a gente tem uma história na assistência técnica mas além da assistência técnica no crédito fundiário a gente tem o crédito fundiário com o nosso carro-chefe a política que a gente mais quer trabalhar porque a gente acredita que é um programa que realmente vai fazer as famílias sair da fila da cesta básica sair do Bolsa Família porque a gente sabe que dá pra produzir tranquilo com o investimento que tem do programa com bons projetos e a gente tem exemplos em Minas Gerais nossa cooperativa hoje atua em todo o estado de Minas Gerais como eu disse a gente não faz só assistência técnica das 80 e poucas famílias que nós temos a gente trabalha muito PNAE a gente trabalha muito PAA inclusive hoje a gente está fornecendo uma carreta de farinha para a Secretaria de Agricultura de São Paulo todo mês desde o ano passado são 600 toneladas a gente esperava uma ação dessa aqui do governo de Minas porque é farinha do mesmo saco o governo de São Paulo também é farinha do mesmo saco mas a gente conseguiu negociar a gente conseguiu negociar com o governo de São Paulo 600 toneladas de farinha desde o ano passado então nossa nossa comunidade nós vivemos praticamente de produção de mandioca é muita mandioca é uma fábrica pequena a gente precisa de crescer porque a gente tem uma demanda grande está certo mas a gente veio aqui a gente veio aqui Padre João e Leleco nós já tínhamos conversado isso lá no Alto do Rio Pardo a gente veio aqui pedir socorro a vocês a gente tem uma abertura tem as portas abertas lá com o Herpes com a Shirley tem nos atendido tranquilo a gente tem essa abertura de portas lá mas temos alguns problemas problema lá que quando a gente manda um projeto nós temos um projeto lá engasgado desde 2022 sabe quando a gente manda um projeto passa para um consultor o consultor analisa bacana daí a pouco não deu segmento não mandou para análise financeira dos bancos aí vai para os consultores já desaprova já pede outras coisas nosso técnico que vai falar isso negócio complicado quando tivemos problemas sérios nos cartórios inclusive a gente eu adquiri inimigo chefe de cartório de Rio Pardo porque ele cobrou a gente a gente falou que não ia pagar e ele devolveu todos os nossos projetos para não registrar graças a ação do Herbis e do pessoal do MDA de Brasília na procuradoria que deu 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 umas ordens lá para eles e ele acabou devolvendo até projeto que tinha sido contratado em 2021 sabe então ele acabou devolvendo para o agricultor com medo mas ficou meu inimigo ficou inimigo da nossa empresa e nós temos vários problemas além disso que eu falei PC das análises lá em Brasília que o técnico nosso aqui é um dos técnicos que elabora projetos ele vai falar com mais detalhes mas nós temos muito problema com o Banco do Nordeste Banco do Nordeste o João Paulo sempre liga para esse senhor aqui do Banco do Nordeste e é mil maravilhas atende bem mas quando chega no gerente não vai nós perdemos em Salinas um projeto porque ficou quatro meses no Banco do Nordeste e o cara achou 50 mil a mais na propriedade e vendeu e nós perdemos tudo o que fizemos porque a gente mantém técnico se o projeto leva dois anos para ser liberado nós só recebemos alguma coisa depois que o dinheiro está na conta do fazendeiro e na conta do agricultor e quem enche as latas dos técnicos nós acabamos nossos recursos pagando técnico que a gente está devendo até hoje então é um negócio complicado se não tiver agilidade eu acredito que hoje a gente como disse tem portas abertas lá com o pessoal de Brasília a gente está abrindo porta aqui com o PCI a gente quer fazer essa parceria séria para que leva realmente esse desenvolvimento para os agricultores mas você quer abrir a porta do banco também não é isso? é mas o banco nós até tínhamos tomado uma decisão eu sou presidente da cooperativa mas eu me licenciei porque tem uma senhora guerreira lá que era a minha vice eu falei toma conta da cooperativa que eu vou tentar tomar conta do crédito fundiário e olha que eu sou brabo não estou conseguindo e aí nós temos um problema no Banco do Nordeste nós temos um projeto por exemplo lá em Verdelândia no Banco do Nordeste de Janaúba 12 propostas foi para lá 5 de dezembro veja bem o fazendeiro está me ligando vou vender para outro terra toda formadinha de pastos para fazer a reserva dela teve que entrar em pastagem a 10 mil hectares o cara está achando a 15 vamos perder está certo vamos perder e aí é muito complicada essa questão lá em Salinas a gente perdeu propriedades eu até cheguei a falar PC eu até cheguei a falar com o gerente de Salinas vocês estão montando uma outra instância do MDA aqui no Banco porque os projetos devem analisar do MDA aprovado depois o Banco fala não eu quero certidão de interteor eu quero que início se já não foi aprovado em Brasília vai querer isso para quê então assim a gente não superou isso ainda em Salinas a gente não superou isso ainda em em Janaúba nós temos 30 propostas que estão sendo feitas até encaminhada lá em Águas Formosas no Banco de Nanuc estamos tendo problema e ele vai falar ele que é o técnico que faz lá então se nós não resolver essa questão com o Banco do Nordeste nós tínhamos até tomado a decisão com a nossa diretoria que não ia mais encaminhar projeto para o Banco do Nordeste se isso permanecer desse jeito não vamos mais e assim o Banco do Brasil para a nossa surpresa está certo tem nos atendido sem problema está certo proposta de Rio Par ainda tinha um problema ainda o cara estava devendo um banco fez toda a operação de quitação da dívida e saiu com menos de 60 dias lá em lá em Unaí lá em Presidente Olegário 27 propostas foram rápidas então o que é verdade a gente tem que falar eu tinha resistência com o Banco do Brasil arriscamos mandar para o Banco do Brasil foi muito rápido e hoje a partir desse seminário que tiver essa capacitação que vai ter e a partir dessa audiência pública aqui se não resolver nós não vamos encaminhar com o Banco do Nordeste e eu acho que o presidente Lula não sabe disso está certo acho que não sabe disso então era isso acho que o Rob vai completar mais aqui as questões técnicas não desliga aqui não por favor eu agradeço vocês muito por ter me ouvido e peço desculpa por ter ultrapassado meu tempo muito obrigado está bem achei que você era bravo aí eu é mas não tem problema não veja é por isso que eu falei que o Padrão estava representando o Lula é bom que você mandou o recado vamos lá então olha nós só temos cinco inscritos e para a gente também tirar o melhor aqui essas informações nós estamos anotando todas então com a palavra Boa tarde a todos primeiramente quero cumprimentar Leleco Leleco e deputado Padre João e parabenizá-los pela iniciativa dessa audiência pública para a gente debater um pouco sobre o crédito fundiário em nome deles cumprimento toda a mesa e todos os presentes aqui meu nome é Robson sou técnico e elaboro projetos na Copessan e eu vou falar apenas da parte técnica aqui alguns pontos que eu trouxe vários mas como o tempo é curto alguns pontos importantes para o MDA para o banco e para o poder legislativo também o primeiro ponto que eu gostaria de falar eu não quero ser repetitivo mas eu gostaria de endossar as palavras do Jefferson que esteve aqui é sobre a falta de critério na análise dos projetos lá no MDA a gente tem vários problemas vários problemas e eu gostaria de falar alguns pontinhos textos aqui só para você para ilustrar os problemas que a gente tem lá em um determinado projeto a gente elaborou um CIB super criterioso bem elaborado enviamos e o CIB na primeira análise ela foi aprovada aprovado o CIB é um subprojeto de investimento básico que usa o recurso para que o agricultor possa desenvolver a atividade ali na propriedade pediu algumas correções atualizações de quinis outros documentos e o CIB beleza estava aprovado aí na segunda análise a gente mandou aqueles documentos que foram solicitados para nossa surpresa o analista pediu alteração no CIB na segunda análise isso não pode acontecer se ele já foi aprovado como que vai ser solicitado alterações memorial descritivo a gente enviou outro exemplo memorial descritivo a primeira análise só sugeriu que alguma modificaçãozinha realmente para colocar o nome e o CPF do beneficiário a gente mandou ok na segunda análise o analista pede que só pegar a colinha aqui que o memorial descritivo na segunda análise isso aí gente é da mesma pessoa tá da mesma pessoa aqui sim aí a gente enviou tudo beleza a solicitação foi atendida na segunda análise solicitou o memorial e a planta topográfica na segunda análise solicitou a planta estava aprovada solicitou o traçado das estradas que seriam abertas porque que não pediu na primeira análise beleza a gente foi lá e corrigiu tudo bem então agora está beleza ok mandou na terceira análise foi e solicitou que enviasse é é outro documento que é a certificação do INCRA ao memorial que saiu da certificação do INCRA e a planta topográfica também que saiu da certificação do INCRA por que que não pediu na primeira análise então é impossível você aprovar um projeto dessa forma eu falo pra vocês que é impossível porque todas as vezes que manda o KINIS tem que ser atualizado as certidões tem que ser atualizadas o CADÚNICO tem que ser atualizado então vamos ficar a vida inteira mandando e voltando mandando e voltando tá bom esse é um dos pontos o segundo ponto é para o MDA também que é a plataforma Lecom se você colocar um CPF errado que isso pode acontecer você errar um número de um CPF de uma data de expedição de RG a plataforma não permite corrigir e o analista tá solicitando que nós cancelemos esse projeto que já tá praticamente pronto inserir um novo projeto só porque não consegue corrigir um um CPF um RG ou um número de expedição de RG sendo que os RG eles estão solicitando solicitando desde o ano passado atualização né então a plataforma Lecom tem que ser modificada também ela tem que permitir a atualização dos dados pessoais dos beneficiários esse é outro requisito para o MDA tá é o segundo ponto para o MDA e para os agentes políticos aí esse aí já o pessoal já bateu bastante eu vou falar pouco que é a demora na análise nós tivemos um projeto lá que ficou seis meses gente é impossível tudo vence certidões vence o pessoal vende a terra né então é uma reclamação para o MDA e para os agentes políticos que se for necessário vamos ver uma forma de colocar emendas de colocar dinheiro de aumentar né o pessoal que faz essa análise porque não pode demorar desse tanto o pessoal tá lá gente o pessoal tá querendo a terra os familiares criam expectativa as famílias elas anseiam ir ter essa terra elas anseiam vocês não sabem como é o rosto a hora que o beneficiário vende o proprietário vende aquela terra que elas tanto sonham em entrar nela por quê? por burocracia infelizmente tá um pouco mais burocrático do que nas análises do governo anterior e eu imaginava que iria desburocratizar e tá ficando mais burocrático infelizmente isso eu tô falando isso eu tô falando tá mais burocrático não tá querida Fernanda eu preciso eu preciso que você acelere aí ok tá bom mas vai ficar melhor eu tive aqui uma por favor uma manifestação aqui isso ok o outro ponto que eu tenho que falar é na avaliação no laudo de avaliação Fernanda falou eu gostaria que ela tivesse falado mais não falou gente o laudo de avaliação nós tivemos uma grata surpresa que agora não tá aceitando o técnico mas nosso técnico ele tem curso de perícia em avaliação de imóveis rurais e não aceitou o laudo dele o que que é isso? não pode acontecer que burocracia é essa? só o agrônomo que pode fazer um laudo? outro ponto e o conselho do técnico permite pago o conselho pra aquilo então gente onde a gente vai chegar como que a gente vai tocar o PNCF dessa forma? não existe isso isso além de ser técnico ele tem um curso ele tem um conselho ele é perito em avaliação e não foi aceito tá? tudo isso que a gente tá falando que a gente tem lá os e-mails lá pra comprovar tá gente? ok eu quero falar um pouco o último ponto aqui das reclamações pro Banco do Nordeste é um gargalo o Banco do Nordeste eu tenho um e-mail aqui rapidinho isso é importante vamos lá isso um e-mail aqui que a gente enviou pro Banco do Nordeste inclusive pro senhor Evacy é o senhor, né? e o Banco do Nordeste nos informou que não vai atualizar as contas e nem abrir conta antes que a análise federal seja feita e que seja solicitada e se chegar lá tudo prontinho e essa pessoa tiver alguma pendência tiver algum problema e não conseguir nós vamos substituir um beneficiário que já tá tudo pronto então é um gargalo que a gente já deveria chegar com os beneficiários lá aptos o banco já comparecer que ele pode acessar aquele crédito e se esse parecer só for dado depois da análise federal nós podemos voltar com o projeto todo pra trás depois que ele tá pronto tá bom? agora só umas sugestões rapidinhas depois das reclamações sobre a maioria das pessoas que acessa esse projeto PNCF eles não tem DAP são beneficiários que não tem DAP e a gente precisa fazer um documento de declaração de experiência até então eu não conheço um documento padrão então a gente manda um um analista aceita outro não aceita então a sugestão MDA emita um documento de declaração de experiência padrão para os sindicatos usarem para as secretarias de agricultura para os conselhos esse é o documento de declaração porque a gente já voltou mais de três vezes vários beneficiários por conta disso que não é padrão tá bom? e a última sugestão que eu não sei se é possível mas é muito importante porque você tem uma fazenda com 30 famílias você vai colocar na plataforma Lecom você coloca o documento das 30 famílias você coloca o documento dos vendedores 30 vezes você coloca o documento dos proprietários 30 vezes não tem como a plataforma Lecom colocar lá primeiro a fazenda o documento a única vez e abrir uma aba para você colocar os beneficiários que irão entrar naquela fazenda os pretensos beneficiários evitaria uma mão de obra muito grande até porque toda a reanálise você tem que colocar 30 vezes beneficiários proprietários e vendedores gente desculpa pela demora mas eram pontos importantíssimos e eu gostaria que vocês levassem com carinho obrigado foi bom ver o pessoal da mesa batendo palmas para você que na hora de responder bom olha a gente está aqui com a Adelaide e com o Geraldo logo depois dele Adelaide que é coordenadora de mulheres da FETAENG Adelaide oh gente eu li a Adelaide estou falando Adelaide meu Deus perdão Adelaide então estava inscrita nós vamos ouvir o Geraldo Geraldo gente o nome dele é Geraldo Evangelho de Melo ele é agricultor familiar e diretor também de sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Mercês em nome do Lelê comentar todos os deputados estaduais de Minas Gerais em nome do Paulo João os deputados federal e os demais membros da mesa e a todos e todos presentes aqui em nome do Lelê comentar Fernanda pelo meio de Mastra parabéns para vocês todas eu estava analisando que a fala todo mundo está afim de uma palavra certa chama recurso recurso de dinheiro ninguém está aqui porque é bonzinho que é isso não a terra não adianta dar a terra para o agricultor familiar se não dá ele condição de gerar renda nele e permanecer lá a terra não é só terra e comprar ela precisa de saúde segurança escola lazer dinheiro renda e permanência do jovem eu sou um agricultor familiar não sou casado tenho seis hectares de terra minha irmã se dou para advogado ela vai vender a terra a parte do crédito fundiário pode haver a ser mudanças porque o agricultor familiar o filho do agricultor que está lá na terra sofrendo no dia a dia cavacando terra nos braços e o irmão está melhor de vida na cidade vai herdar a mesma coisa e quer vender não tem condição de comprar pode incluir o filho herdeiro comprado de outro herdeiro da agricultura familiar aqui eu estou falando do sistema ter dois modos rurais porque tem negócio de ocupação de terra invasão de terra a pessoa que é criada na cidade se ele for ocupar a terra não saber o que vai lá a terra vai fazer campo de lazer e piscina aí o roceiro lá vai ter que ir embora porque vai ligar um aparelho de som vai ficar zoando a cabeça 24 horas lá questão da imater então o nosso colega imater nos anos 80 incentivou o veneno aí vem agora a agroecologia o povo não quer ter saúde mas a saúde não é feita agora é ao longo do tempo então o que eu rever isso e questão de flota de carro eu acho que em matéria ligada à produção devia comprar carro que anda no barro não carro que anda em estado de asfalto porque chega uma Mercedes anda em estado de asfalto mas no barro não vai isso é uma revisão que dá um bisturi para quem não emerge vai enfeitar a gaveta dela não adianta e questão das leis também desburocratizar a lei porque como eu falo o agricultor tem pressa e quem quer vender quer o dinheiro e quem quer comprar quer produzir então não adianta ficar demorando criar um modelo usar tecnologia para criar um padrão como Minas Gerais é muito grande por região e por localidade e a diversidade do Brasil é muito grande porque o que vale para o Vale de Quichon não vale para a Zona da Mata não vale para o Nordeste não vale para o Semiado não vale para o Maranhão é totalmente diferente agora todo mundo precisa de quatro coisas terra oxigênio alimento e água presta atenção nisso essa é a minha fala minha reivindicação de vocês aí desburocratizar o acesso para o agricultor familiar se o agricultor familiar vai bem a cidade também vai bem que a cidade também se come se alimenta precisa um precisa do outro obrigado a todos e aí Geraldo quem carrega o evangelho no nome tem muita sabedoria olha não mas parabéns gritou tanto quando falei do tempo e usou o tempo certinho obrigado Geraldo a última inscrita é a Vanessa Galdereto Vanessa que também foi superintendente da pesca de Minas também já coordenou a antiga UTE de Minas acho que era importante utilizar dentro do tempo senão Geraldo xinga eu não cortei eu só pedi que as pessoas concluíssem eu não cortei fala de ninguém ainda bem que eu tenho testemunhos seus está certo Geraldo vou tirar aqui porque acabou que está descendo boa tarde a todos e todas boa tarde eu venho numa fala muito saudosista de fato não tem como não lembrar do programa quando eu iniciei inclusive quando eu mudei aqui para BH eu vim trabalhar aqui no programa em 2009 e aí às vezes se desse para aumentar aquela foto lá inclusive aquela menina bonitinha lá só eu ah trem mas infelizmente Padre João acabou saindo aqui da mesa deve estar voltando mas eu quis trazer para mostrar já está gritando aqui olha lá deputado Leleco deputado Ricardo Ricardo quis trazer aqui que há tantos anos o deputado Padre João estava aí presente e eu também tive o prazer de estar com o companheiro Zeleno a gente está aí também também lembrar do Afonso aqui da FETARENG FETRAF FETARENG Juarez também está por aí Juarez Marulo Juarez Juarez está por aí está aqui tanta gente e a gente fazia esse trabalho de forma conjunta né Fernanda e aí o assentamento que vocês residem né Fernanda está aí nessa foto que é muito representativa companheiro Farinhada companheiro Jesus Juarez então eu quis trazer essa foto para mostrar que esse assentamento Padre Jesus que foi abençoado pelo Padre João enquanto também pároco mas enquanto político enquanto deputado que há tantos anos sempre abraçou esse programa crédito fundiário e que existia uma UTE IPC essa UTE apesar de estar no governo do estado que era do governo Aécio inclusive depois Anastasia éramos funcionários muito comprometidos às vezes a gente ficava até 10 horas da noite lá jogava as propostas assim no chão na cidade administrativa já fiquei até presa lá não tinha mais táxi e a gente analisava então os assessores aqui que trabalham com essa análise eu queria trazer esse testemunho que às vezes reclamar e falar nem Isabela está aqui falar às vezes dos técnicos que estão lá analisando que essas análises são complexas a gente pode achar que não mas é uma vírgula que vem errado e o banco volta e às vezes a gente acha até que a gente é burro como que eu não vi isso e às vezes não vê e com equipe tão pequena como essa que o PC falou que está hoje analisando gente é humanamente impossível então para concluir eu quero dizer que se as propostas vierem da base um pouco mais redondas se essa análise também suas forem mais redondas vai voltar menos vezes e dizer que essa equipe nossa tinha mais de dez funcionários hoje você está com sete de todos os programas do MDA do Crédito um diário três então só a UTE de Minas gente 2009 a 2013 que eu estive lá tantos amigos aqui também lembrando lá em Mercês né Geraldo que a gente pôde levar a informação do Crédito um diário então assim a gente tinha uma equipe só para isso então é muito importante que vocês façam essa análise eu acho que cobrar deputado que tenha uma equipe um pouco maior uma equipe que fique por conta disso e eu acredito que a UTE estando mais ligada ainda ao governo do estado infelizmente porque a gente não vê esse mesmo retorno do governador será que ele vai dar tanto valor a esse programa se a UTE voltar para o governo do estado então assim eu acho que o MDA apresentou números aí muito importantes e para finalizar quero mostrar aqui também essa cartilha aí que vocês receberam ela ficou assim meio sem jeito mas é justamente para que os sindicatos às vezes possam colar nos seus escritórios de um lado e de outro e aqui gente é um projeto também lá de Ervalha o Adrianin deve estar nos assistindo agora que é o secretário de Ervalha é um projeto onde tinha não só o CIB mas tinha o SIC também que era subprojeto de investimento comunitário que compraram essas carretilhas com recurso não reembolsado então esse programa não dava deputado desculpa eu ter me alongado para eu não falar aqui que para mim é um dos maiores programas de políticas públicas que existe nesse país nós precisamos garantir o acesso à terra vamos todos juntos e eu proponho aqui que tenha um grupo de trabalho para que a gente acompanhe a execução do programa aqui no estado com as empresas com os movimentos sociais e às vezes com os gabinetes também e com o governo obrigado obrigado Vanessa pessoal nós temos muitas pessoas que estão participando aqui fisicamente foi do ponto de vista da participação uma articulação igual uma acupuntura para que a gente pudesse pegar pontos nevráticos dois objetivos que era de difundir o crédito fundiário debatê-lo criticar do ponto de vista inclusive de uma estratégia dos movimentos e também de quem vive a assistência técnica e daqueles que querem contribuir para que o Brasil saia do mapa da fome seja acessando a terra agora nós temos rapidamente aqui um tempo para respostas que também vai ser o de três minutos viu Geraldo para ser justo ou para tentar justo mesmo foi Jesus então a gente vai recorrer aqui ao Ebert que teve aqui o tempo todo a quem a gente agradece também nome do MDA Brasília junto com a companheira Shirley ele que vai responder nós vamos deixar o PC para o finalzinho que a gente ainda vai aproveitar o Banco Nordeste e para finalizar aqui a quem as dúvidas e críticas foram direcionadas Ebert com a palavra bem obrigado deputado Eleco por poder pontuar alguns questionamentos que foram colocados ao longo da audiência pública até para ir dirimindo essas dúvidas em relação aos critérios de análise de projeto realmente a gente enfrentou durante o ano passado a gente recebeu o programa com apenas um analista já que o contrato dos analistas tinha se encerrado a gente praticamente trabalhou todo ano com força tarefa e com força tarefa voluntária agora no final do ano é que a gente começou a recompor o quadro de analistas e hoje a gente tem um quadro de sete analistas contratados e além do que nos estados que querem executar os escritórios do MDA a superintendência do MDA a gente está alocando também consultores só para um entendimento a análise ela é feita em três etapas a etapa estadual onde os projetos as empresas primeiro encaminham para o estado seja para as UTEs ou as UGEs depois tem análise federal e após análise federal vai para análise nos bancos na verdade análise federal ela deveria ser só um complemento verificação da elegibilidade mas como muitas das UTEs não estavam analisando estavam sobrecarregando Brasília as empresas encaminhavam os projetos e a UTEs sem analisar nada sem verificar documentação nenhuma enviava para Brasília o que ficou sobrecarregando a análise federal porque a relação ao invés de ser da UTE com a UTE UGE com as empresas passou a ser diretamente de Brasília com as empresas na verdade a gente teve que fazer esse esforço para poder adiantar os processos agora reconheço que em função da falta de analistas que a gente tinha como eu falei a gente estava trabalhando com força tarefa de forma voluntária e até reconhecer o trabalho desses voluntários que sem receber nada analisaram mais de 1800 projetos da qual a gente conseguiu contratar 1659 projetos mas agora essa semana a gente apresentou em Santa Catarina semana passada o manual do analista tanto do analista estadual quanto do analista federal esse manual vai ser redistribuído para todas as UTEs e UGEs agora durante essa semana que é uma padronização dessas análises e para melhorar essa padronização a gente desenvolveu uma ferramenta de análise para elaboração de projetos para facilitar as empresas elaborarem esses projetos também estamos distribuindo já essa planilha semana que vem no evento em Minas ela vai ser vai ser feita uma capacitação tanto do manual com o analista quanto da ferramenta de elaboração de projetos é uma maneira que a gente tem agora com essa recomposição do quadro de acelerar esses projetos ainda que estão ainda na fila e uma outra dúvida eu sei que você está terminando mas a previsão dessa capacitação para Minas Gerais especificamente de 19 a 21 de 19 a 21 próxima semana então está bem é para a gente saber que está concluindo que é o seminário esta etapa não é isso? está bem que aí fica claro para todo mundo que a etapa de Minas Gerais coincide com essa presença na SEASA obrigado continua só para tirar a dúvida do Robson em relação eu acho que a Fernanda a participação dos técnicos os técnicos eles continuam apresentando assinando os laudos de avaliação o que sempre aconteceu é que imóveis até 4 milhões e meio o técnico pode apresentar a TRT aquele técnico que tenha o curso de avaliação de pelo menos 40 horas de imóveis de imóveis rurais eles podem eles podem assinar inclusive a gente está foi uma proposta lá do evento de Santa Catarina a gente vai conversar agora com a TRT e pedir a TRT que indique a gente quer fazer um termo de execução centralizada para a gente financiar esses cursos de avaliação para os técnicos das federações a gente entende aí federações cooperativas a gente entende que as empresas tem capital suficiente para pagar um curso de 384 reais um curso de 40 horas de avaliação de imóveis rurais que seria esse complemento que a gente precisa para os técnicos poderem continuar justamente apresentando seu valor de avaliação aguarda aí rapidamente só para te fazer a pergunta porque nós vamos passar para o crédito tem gente que vai viajar aqui mais 8 horas qual que é a pergunta você tem que ser breve porque está sendo televisionado e eu preciso traduzir aqui tá neste caso o técnico deles é especialista Ebert já compreendemos pode ficar tranquilo é porque eles estão aqui eles fizeram na apresentação que era um técnico era especialista que o valor né que está dentro do limite entendeu Ebert não entendi na verdade a gente está homogeneizando esse entendimento no manual do analista então até 4 milhões e meio 30 famílias o técnico pode apresentar a TRT esclarecido vai evoluir com a CFT para que as federações as cooperativas as entidades elas recebam esse curso à distância via CFT essa negociação que a gente está em curso agora aqui com a CFT agora eu vou fazer um apelo a deputado Leleco a Assembleia a gente está enfrentando um problema em Minas não só em Minas é o Brasil como um todo mas Minas isso tem se acentuado em relação às carteiras de identidade então as empresas têm relatado para a gente que para um agendamento é no mínimo 2, 3 meses para se renovar uma carteira de identidade muitas das regionais estão faltando papel para a emissão da cédula de identidade e o que ocorre hoje às vezes passou na análise estadual federal mas quando chega no banco o banco não deixa a proposta passar se não tiver com a identidade válida o mais grave ocorreu em Minas com o cartório a proposta já estava no cartório para registro e não pode se efetivar o registro porque tinha identidade vencida então e os beneficiários não conseguiam porque faltava papel em determinados regionais para emitir a renovação dessa série de identidade então é um apelo que eu faço uma gestão junto ao o instituto que emite essas cédulas de identidade para ser mais breve em relação a esse processo obrigado Hebert acho que todos nós aqui agradecemos a sua presença da Shirley além da representação aqui claro do PC nós vamos promover aqui uma visita uma diligência juntos Ricardo e chamar uma audiência pública quem sabe para a gente tentar essa priorização né claro que há prioridades de grupos colocados já que há atraso nós vamos estudar aqui juntos como é que nós vamos também dar esse caminhamento os pedidos são muitos tá bem obrigado Hebert vamos passar direto para o Banco do Nordeste agora a resposta que se dá entre os dois representantes do Banco do Nordeste para que a gente possa ter essa devolutiva das provocações e críticas aqui então vamos lá pode se apresentar porque você estava à mesa ok pessoal muito boa boa tarde ainda meu nome é Evacy estou gerente executivo estadual do agronegócio e agricultura familiar e na pessoa do deputado Leleco cumprimento todos aqui do dispositivo e agradecer o posicionamento de vocês a crítica é sempre válida é por isso que o banco tem buscado melhorar cada dia mais os seus processos eu tenho uma abertura muito tranquila com o João Paulo que sempre ele me aciona nos abre qualquer hora a gente consegue conversar está aqui não tranquilo essa é a filosofia do banco o atendimento então assim onde a gente tem os gargalos onde tem aquela questão nós estamos falando do banco público que trabalha com o recurso que não é dele esse recurso não é do banco do Nordeste é o recurso que vem do banco da terra lá então nós temos nós temos a responsabilidade de garantir a conformidade do processo e onde é isso que o banco recebe para poder fazer a conferência da documentação então a gente é importante trazer também que o cliente ele não chega no banco do Nordeste e procura banco eu quero financiar uma terra você tem como me emprestar não é assim que funciona então todo o processo de crédito fundiário ele passa na mão de vocês CMDRS ou nos estados que tem a UTE e aí esse projeto ele é feito e neste momento em nenhum momento o banco está participando do processo e esse processo ele é encaminhado para o MDA que vai fazer toda a tratativa todo o processo de análise que pode variar de 60 a 105 dias como o PC nos trouxe aqui e a partir do momento que esse projeto é aprovado no MDA que ele não leva em consideração todas as questões técnicas que o projeto que o banco posteriormente faz em relação a questão da documentação então a partir do momento que é aprovado esse projeto lá no MDA o banco recebe um ofício e esse ofício era direcionado para as agências para que ela baixasse acessasse o Obter Crédito o Lecom para poder baixar toda a documentação e fazer a instrução do processo de crédito e aí existia realmente essa demora nesse fluxo desse processo que a gente estava aprovando propostas sei lá em torno de 120 dias as propostas realmente devido ao fluxo realmente que anteriormente mas em função do banco entender da sua responsabilidade como agente fomentador para esse ano de 2024 eu tratei até isso com o João Paulo que houve uma mudança no fluxo do processo então especificamente nesses projetos lá de Verdelândia da Fazenda Serra Jaiba o ofício chegou no banco dia 12 de dezembro se não me engano 11 de dezembro ele está datado para a gente lá e aí esses projetos na semana passada ou retrasada esses projetos já foram deferidos então nós estamos falando de prazo de 60 dias então quem aprovava com 120 está aprovando com 60 então a gente acredita que houve uma melhora no fluxo porque muito em função do aumento da demanda que o banco esperaria para 2024 já estava sendo sinalizado em 2023 para 2024 então a gente tem condição de que esse fluxo melhorou muito não passa mais para as agências o fluxo é feito todo em Fortaleza a agência ela só vai colher a assinatura ali e fazer a questão do cadastro do cliente então a gente pede a confiança de vocês nas tratativas que realmente o Banco do Nordeste por ser um banco que ele não é bom só para o crédito fundiário ele é bom para o Pronaf como um todo para a agricultura familiar para o médio para o grande negócio então o banco cada vez mais forte ele tem condição de atender não só o crédito fundiário mas também toda a questão todo o crédito o crédito como um todo então a gente o banco mudou o processo o fluxo está diferente a gente está dando uma celeridade maior ao crédito então a gente quer essa confiança de vocês e quer que vocês nos encaminhem porque se o banco não estressar se nós não recebemos os feedbacks a gente não tem como melhorar então a gente pede que vocês da Copersan Joe também que é responsável por 70% do que foi aprovado no ano passado então a gente pede que vocês nos encaminhem esses projetos e contem com o nosso acompanhamento eu até já falei com o Wesley aqui que as demandas de Minas Gerais elas vão ter um acompanhamento diferenciado dada essa importância do crédito fundiário para o Estado das necessidades das nossas famílias para serem beneficiadas com o crédito porque o que é importante além do crédito fundiário é a gente dar continuidade com o PRONAF-A e com o PRONAF-AC que é a continuidade do crédito de investimento e o crédito de custeio então a gente conta com a parceria de vocês houve realmente uma melhora do fluxo e temos certeza que doravante os projetos que entraram vão ter uma outra tratativa em função da mudança do fluxo só pontuando a questão da que você disse sobre a entrada dos projetos que o banco não faz o cadastro nem abre as contas vamos dizer chegam lá 46 projetos 50 projetos que vocês trazem não traz um projeto não traz dois são 40 projetos a gente ainda não sabe também se esses projetos vão ser aprovados no MDA eu tenho a equipe das agências já são equipes bastante reduzidas nas tratativas eu tenho que ter dois, três funcionários para poder fazer cadastro abertura de conta fazer consultas então necessariamente quando esse projeto chega lá no MDA que chega para a gente que a gente vai fazer esse processo ah, mas vai ser mas na hora que chegou aprovado sinalizou que tem um SPC e o cliente não pode ser beneficiário como sugestão a gente orienta que vocês ao fazer a primeira entrevista com o cliente já sinalize com ele você tem alguma rescissão está devendo alguma loja alguma coisa se for o caso pede para ele procurar no CDL fazer uma consulta no nome dele lá talvez isso vai facilitar o processo eu não tenho como comprometer a que a gente possa fazer esse atendimento prévio considerando ainda que não tem nada ainda firmado com o banco e o banco ele só vai operacionalizar quando o ofício chegar tá então só uma de toda forma que a gente puder garantir celeridade no processo de crédito a gente vai conseguir entregar só um minuto a gente teve aqui essa primeira rodada de sugestões o que a gente aqui ouviu foi que diminuiu de 120 para 60 dias vocês garantem que todas as análises serão feitas neste prazo a partir de agora não não temos como garantir porque algumas propostas específicas como ele trouxe ali 12 propostas de salinas nós conseguimos contratar 11 ou foram 10 que nós contratamos teve uma demora teve questões que algum documento ou outro uma certidão houve necessidade de fazer uma consulta jurídica porque tinha registros na certidão que impedia a concessão do crédito a transferência então tem alguns detalhes que vão depender da documentação apresentação então o esforço é para que se contrate em menos tempo mas existe a particularidade pessoal eu estou com dificuldade de te autorizar isso não deixa eu te explicar é a quinta pessoa que vem na mesa que está precisando ir embora e aí as pessoas vão seguir então nós vamos fazer só de um bloco e vão até pedir que ele possa também nos ajudar aqui está bem nós queremos então que o Banco Nordeste termine aqui a sua fala pergunto se vai ter a sua complementação a pergunta é rápida então eu preciso repetir o que você pergunta porque tem nota taquigráfica e esta audiência precisa de todas então você pergunta novamente eu tenho que fazer a tradução qual a questão jurídica com cinco anos sai do SPC com cinco anos sai do SPC os cadastros de natureza dos 12 de Janaúba muita pode haver no Banco Nordeste que não constava em nenhum sistema tem um caso específico de Janaúba que não saiu o nome no SPC em cinco anos ele pergunta se esta esse trabalho pode ser feito pelo Banco Nordeste até para ajudá-los a identificar em qual cadastro que está agarrado é isso? não mas você está me entendendo a dinâmica aqui é complicada a gente pode tentar porque o que está sendo tratado aqui tem nota taquigráfica mas a gente pede aqui para tirar essa dúvida está bem? você terminou? você manda para mim que eu te respondo está bem pessoal nós vamos agora pedir a Valmira Damasceno ela quer utilizar a palavra aqui para uma justificativa ela não teve autorização para responder pelo banco mas se sentiu a vontade ela que esteve presente e ouviu todas as críticas e reivindicações Valmira Damasceno do Banco do Brasil boa tarde pessoal como ele falou meu nome é Valmira cumprimento a todos a mesa também deputado Laleco deputado João quero dizer que o Banco do Brasil é o banco do agronegócio é o banco da agricultura familiar o estado de Minas Gerais já desembolsou foi o estado que desembolsou mais em agronegócios foram 45 bilhões da carteira de agro e na agricultura familiar foram 10 bilhões de reais então nosso estado foi que mais desembolsou para o Pronaf agricultura familiar então assim dizer que a crítica realmente como diz o gerente lá do Banco do Nordeste é muito bem vinda e a gente se coloca à disposição e pedir também a lista de quem não foi atendido mande para a gente aqui na superintendência que a gente vai fazer todo possível para entender o que está acontecendo porque a gente trabalha na superintendência e passa todas as informações para a rede de agências e a rede de agências encaminha para a gente o que está acontecendo lá na ponta então pedir para passar para a gente aqui da superintendência o que está acontecendo lá na ponta porque não está sendo atendido e a gente vai mandar para Brasília como o deputado falou para resolver essas questões mas sempre conte com a gente conte com o Banco do Brasil Palmeira nós fizemos requerimentos solicitando essa listagem e nós vamos acompanhar nós os deputados aqui estaduais junto com o Padre João para que a gente tenha com vocês aí esta mesma gestão quem sabe vocês vão nessa disputa saudável com o Banco do Nordeste baixar ainda para abaixo de 60 dias essas análises não? Sim mas na verdade no Banco do Brasil eu não tenho agora o prazo mas a gente tem uma equipe especializada que chama Centro de Operações em Brasília que esse ofício quando chega no banco chega na agência já vai direto para análise no Centro de Operações mas nós queremos saber qual é o prazo com cada um detalhe para que a gente possa ter de fato um acompanhamento não dá para a gente ter nenhuma subjetividade de análise porque aí está no campo da filosofia não dá a gente vai para o campo mesmo desses critérios obrigado a gente vai fazer isso e acompanhar juntos nós vamos devolver a palavra para também aqui nos ajudar junto com o Hebert o nosso querido PC que agora vai ter que ser sintético ele gastou 16 minutos da outra vez não, ultra sintético agora até porque os pontos os elementos levantados aqui o Hebert eu acredito já tenha trazido uma boa parte considerável duas questões primeiro o crédito fundiário é um programa nacional que foi remodelado nesse último período agora com ele andando então é claro que o crescimento do volume de analistas o crescimento do número de projetos as novas os novos níveis estabelecidos para os projetos vão de fato ter no começo principalmente no começo do ano passado muita dificuldade de ter uma uma corrente normal agora nós já conseguimos recompor boa parte da equipe nós conseguimos iniciar uma pactuação com todas as empresas sindicatos cooperativas de Ater credenciados para que a gente consiga estabelecer de fato uma padronização na análise de projeto os nossos analistas têm se conversado com uma frequência muito grande para conseguir também uma padronização na análise por parte do MDA dos projetos então acredito que agora nós precisamos de um espaço de pactuação e será no seminário semana que vem esse seminário da semana que vem vai acontecer da CESA Minas 19, 20, 21 de março é um seminário que deveria ter acontecido em janeiro mas infelizmente nós não conseguimos então conseguimos para março está ótimo e que nós vamos fazer essa pactuação Minas Gerais ter uma briga gigantesca com o Rio Grande do Sul Ceará para ser o primeiro desse ano nós vamos conseguir nós saímos de 2022 sexto colocado na execução do crédito fundiário para 2023 primeiro colocado na execução do crédito fundiário e esse ano a nossa meta é dobrar o número de projetos triplicar o número de recursos e conseguir fazer com que o crédito fundiário seja estadualmente totalmente suficiente e aí só para apontar um ponto para que é o último eu gostaria aqui só de assim acho que o Banco do Nordeste o Banco do Brasil são parceiros centrais nisso são parceiros centrais tanto o Bruno quanto a Valmir eu tenho conversado muito principalmente na execução do Pronaf todas as demandas que nós temos nós estamos apresentando ao Banco do Brasil e rediscutindo algumas áreas os teto de agências etc e tal e eu acho que cabe aqui a gente fazer uma grande plenária de prestação de contas do Plano Safra 2023-2024 antes do lançamento do próximo Plano Safra nós fizemos inclusive já aprovamos um requerimento com este conteúdo aproveito a oportunidade para que a gente possa realizar essa audiência pública em comum com vocês e aí chamar as cooperativas de crédito Banco do Brasil Banco do Nordeste para a gente conseguir fazer um grande movimento de inclusive apontar os desafios para o próximo Plano Safra para que a gente consiga ter menos equívocos ou menos desentendimentos ótimo muito obrigado deputado Leleco e muito obrigado a toda a companheirada presente para suas considerações finais o diretor-presidente da EMATER que se fez presente todo o tempo quero registrar Otávio Martins Maia obrigado Leleco só direto ao ponto respondendo algumas das colocações que foram direcionadas a EMATER pessoal de Lagoa Grande colocou a ausência do extensionista da EMATER a gente tem uma carência muito grande de pessoal na EMATER são mais de um milhão de agricultores familiares do estado nós temos em média 1.800 empregados na empresa então no campo muitas das vezes a gente tem um extensionista só por município na média e lá nós deparamos com uma aposentadoria de um colega e aí entra no processo da gente solicitar autorização para a COFIN que é a Câmara de Orçamento e Finanças do Governo do Estado assim que autorizado a gente entra faz a contratação do técnico está no meio desse processo a gente espera que seja o mais rápido possível mas enquanto isso os técnicos ali de Lagamar presidente Olegário dos municípios do entorno estão fazendo o atendimento uma vez por semana lá então as terças-feiras está tendo atendimento lá em Lagoa Grande até que a gente consiga contratar o extensionista que vai ser o substituto do recém aposentado lá da equipe de vocês eu apurei com o Sérgio o Sérgio Glicério é o gerente regional de Patos que coordena as ações lá em Lagoa Grande e sobre a outra outro posicionamento que foi colocado para a EMATER sobre os carros e a questão da agroecologia eu acho que a pasta da agroecologia é uma pasta uma agenda prioritária da EMATER inclusive lá na região nós temos um circuito da agroecologia lá em Mercês Goianá até estive lá com o pessoal com o Felipe Russo em Goianá e a gente fez um o Zeca está trabalhando lá um circuito da agroecologia lá na região e a gente sabe que são várias formas de produção a agroecologia não é a única e a gente não pode só trabalhar com uma das formas de produção então tem todas você falou da questão do agrotóxico acho que você usou o termo veneno mas existem existem os defensivos químicos que a ciência aprova e permite o uso então a gente também trabalha com quem precisa produzir às vezes uma maior escala e usa de forma correta a EMATER não é conivente com nenhum uso indevido de veneno defensivo químico então a gente sempre preconiza e orienta o uso correto dos defensivos permitidos pelo mapa pela vigilância sanitária e o outro ponto que levantou a questão dos veículos a frota da EMATER aos poucos nós estamos renovando a frota os veículos de ponta são veículos mais casos populares agora a gente a licitação a gente especifica não sabe o que vem mas o ano passado a gente chegou a comprar mob agora veio um quid mas que a gente está no campo o pessoal tem até tinha um preconceito mas falou que está atendendo bem está chegando onde precisa a gente tem no PNAE uma política que a gente está fortalecendo muito essa ida a campo para fazer todo esse atendimento no campo e a nossa frota tem dado conta do recado mas se tiver pontualmente algum lugar que estiver precisando vocês falam para a gente que a gente está investindo nessa melhoria da nossa condição de trabalho como eu falei aqui no começo mas está no nosso radar melhorar sempre então a gente tem esse esforço e no mais colocar a EMATER à disposição acho que como eu disse nesse seminário junto com o PC na semana que vem PC a gente discutir bastante são pontuais ajustes que eu acho que carece da gente fazer um levantamento e a EMATER entrar aí para ajudar a bater essa meta não dobrar triplicar quadruplicar conforme a demanda tiver a gente conseguir atender de forma também coerente racional técnica e com o cuidado devido para não ser também aquela forca que coloca no pescoço do produtor e sem ter o devido capacidade de pagamento e o que a gente quer é o bem estar das famílias da agricultura familiar e a gente usar devidamente as políticas públicas que estão a nosso favor e a EMATER sempre teve esse cuidado e nós vamos estar aí juntos pode contar com a EMATER sempre obrigado Otávio quero registrar e chamar aqui para frente para sua saudação nosso querido companheiro ex-delegado do MDA em Minas deputado federal Rogério nossa solidariedade no último sábado o falecimento de sua mãezinha dona Marília Batista e a sua presença entre nós aqui Rogério é sempre sinal de esperança e compromisso Geraldo rapidamente foi só uma pergunta para registrar nesse seminário que vai acontecer dia 19 21 pode haver alguma alteração sobre o sistema do crédito fundiário a pergunta está feita Geraldo eu vejo eu vejo os políticos os legisladores faz as coisas chucha com ela abaixo da gente mas não houve a base igual ele falou que o carro é um carro melhor já que a Maté trabalha com campo onde que o campo é na estrada de barro não é asfalto não antes você tem um áudio andar no barro o grande problema do governo o governo é o seguinte é faz as coisas mas não pergunta quem usa o problema é isso obrigado Geraldo vai lá no banco você está com o nome chucha para que vai lá arruma o primeiro nome para depois ir no banco outra coisa também ele falou aqui no banco do Brasil a senhorita ali eu estive lá no banco do Brasil em 1966 perguntei se tinha crédito para o ANAR para jovem a política tem mas o dinheiro não tem então não adianta nada eu penso assim primeiro o dinheiro no bolso depois faz a política Geraldo nós agradecemos sua participação a pergunta está feita e será respondida para suas considerações a nossa querida secretária de luta de mulher a nossa Fernanda Estevão Henrique Estevão representou aqui também a Federação dos Trabalhadores Trabalhadores na Agricultura Familiar com a palavra Fernanda então agradecer a todas e todos que se fizeram presente nesse debate rico e importante o companheiro falou que eu tinha que falar mais mas foi me dada uma missão mais assim de trazer esse equilíbrio de falar do assentamento dessas coisas também gente porque se a gente focar só nos problemas a gente também tem hora que não chega lá então agradecer na pessoa do nosso presidente Éder que está em casa está acompanhando toda a sessão colocar à disposição a FETRAF a nossa federação os nossos trabalhos e registrar eu sou pré-candidata vereadora no meu município mulher negra jovem então assim isso nos inspira também e nos dá condições de continuar a luta lá no nosso município que é pequeno mas que faz toda a diferença então o nosso muito obrigado e para terminar põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita planta para o irmão vão todo mundo põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita planta para o irmão e viva a agricultura familiar e viva e viva Fernanda viva a educação do campo com a palavra para as suas considerações Ricardo que representou aqui a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola então esse momento é só reforçar mesmo aqui Leleco deputado Leleco a nossa contribuição e estar à disposição para seguir juntos firmes nessa luta por esse importante programa em Minas Gerais então a gente agradece e reforça a luta junto com os companheiros e companheiras muito obrigado a todos obrigado Ricardo a sua contribuição sua apresentação também está aqui na página da Assembleia para todos também utilizarem com as suas considerações para que a gente possa também aqui dar sequência na comissão de participação popular o nosso querido companheiro que aqui esteve todo o tempo é vice-presidente da comissão deputado Ricardo Campos obrigado obrigado deputado Leleco todos estão economizando e eu com a voz muito rouca pessoal primeiro eu quero saudar o deputado Leleco o deputado Padre João agradecer a presença também do nosso amigo grande deputado Rogério Correia que é um dos percussores da política de crédito fundiário aqui no estado quando esteve no MDA e dizer que é um dos percussões que essa audiência foi de fundamental importância porque nós sabemos que tudo aquilo que o estado tem que deixar de cumprir essa comissão de participação popular tem sido a principal ferramenta e o principal instrumento para fazer com que ocorra e aí nós saímos daqui com os encaminhamentos Armindo de agora com o apoio do MDA dos nossos mandatos pautar o estado para que faça a sua parte mas apoiar as assistências técnicas em especial a Emater também as privadas as cooperativas as associações para que esse crédito todo aí que todo mundo ouve falar na casa dos bilhões ir para quem mais precisa então quero aqui Leleco é parabenizá-lo pela condução parabenizá-lo pelo trabalho dizer que essa é a nossa parceria de trazer as demandas do povo para a casa do povo e a comissão de participação popular ela tem sido deputado Rogério e deputado Padre João aqui eu parabenizo por esse trabalho tão importante do crédito fundiário do acesso ao PRONAF da agroecologia essa comissão ela tem sido a comissão polivalente ela é multifuncional porque porque tudo aquele assunto tudo aquilo da saúde da educação da segurança e de outras áreas que outras comissões tentam engavetar ou tentam não tramitar na Assembleia ela tramita ela aprova requerimento ela cobra do governo que se no mínimo não der resposta de cara já cumpre aí um absurdo que é a improbidade administrativa de não ter o zelo com o poder público com o bem público e aí deputado Eleco é saudar a sua presidência nessa comissão hoje pela excelente condução e mais ainda saber que essa reunião vai gerar frutos porque Armindo nós vamos estar no dia a dia acompanhando se a Coopersan e se outras associações e cooperativas tiveram apoio lá do PC tiveram apoio do Banco do Nordeste tiveram apoio do Banco do Brasil porque é isso que é a política pública executar a ação orçamentária daquilo que foi proposto então é saudar a todos vocês com a salva de palmas pela participação e agradecer a presença especial da minha irmã Ludmilla que é uma lutadora uma mãe solo mãe de uma criança portadora de necessidade especial que veio aqui pedir viu, Deleco e aí o Deleco aprovou nós vamos aprovar o requerimento ela tem mais de dois meses que está tentando emitir uma carteira nova de identidade e está indo para os postos do Cine e dos UAS e toda vez que ela vai ela tem a negativa porque não tem o documento o Estado não tem o papel para poder fazer a identidade mas vai ser resolvido viu obrigado a todos e a todas obrigado um retorno à casa a cada um de vocês obrigado também pela generosidade deputado Ricardo eu presidi mas de fato nós fizemos isso conjuntamente mas o Zema foi ágil para passar o dinheiro para o bolso do Salim Matar isso não demorou nem precisou de papel então a gente está aqui com certeza sabendo o Estado para quem para quem para o bolso dos ricos é ágil para os mais pobres essa demora e a insensibilidade com a palavra deputado federal Rogério Corrêa que é também pré-candidato eu gosto sempre de lembrar pré-candidato a prefeito da nossa capital de Belo Horizonte Rogério obrigado deputado Leleco mandar um abraço carinhoso para todos e todas aqui presentes nossos companheiros e companheiras que estão também pelo interior de Minas lutando na área rural para ter uma produção de alimentos de qualidade sem veneno a gente sabe que a luta é difícil mas é uma luta boa quando eu estava no MDA tinha um companheiro lá em Brasília que falava se tem um povo de Deus é esse povo que trabalha da agricultura familiar por esse Brasil afora que de fato é um pessoal que a gente precisa estar sempre atento pede pouco trabalha muito e produz muito também então parabéns aí tem o Geraldo também que está sempre questionando que não para nunca e nem pode não é Geraldo? cumprimentar o Geraldo o Armino também que estou vendo aqui os companheiros das antigas a Fernanda então Leleco Padre João e Ricardo parabéns pelo trabalho eu acho que é um assunto fundamental PC PC está agora aí no comando do MDA e eu ouvi dizer Padre João estava me dizendo aqui que avançou muito os parâmetros agora do crédito fundiário isso é importante na época tinha muita burocracia então não sei como é que está agora espero que tenha diminuído o processo de burocracia era muito complicado você dependia do Estado tinha que fazer as reuniões em matéria era demorado até sair um então acho que isso também avança porque é um programa muito importante e cobrar dos cartórios a gratuidade os cartórios e a lei obriga o caso do crédito fundiário igual da reforma agrária é gratuito é a lei José Helena porque que é a lei José Helena quando eu era deputado de Sordão o José Helena que me trouxe essa reivindicação lá pro pessoal da FETRAF e nós aprovamos a lei e ela então virou uma lei descartório ter que fazer gratuitamente o registro do crédito fundiário então é mais para parabenizar mesmo o padre João e o Lelé cuidando muito bem disso aí o Ricardo também então é um prazer estar com vocês eu estou ainda de luto agradecer a solidariedade também que eu recebi de todo mundo não é fácil não perder o pai e a mãe 40 dias é doloroso mas a gente sabe que tem que continuar a luta é o que eles também faziam sempre a gente fica triste mas tem que caminhar tem que andar para frente nós vamos vendo o luto mas também vendo a luta que não pode parar mas agradecer a todos pelo carinho que eu recebi também esse fim de semana e no fim de semana anterior tá bom obrigado pessoal um abraço gratidão Rogério já fizemos aqui a saudação e a nossa solidariedade coletiva né dona Marília Batista ao lado do seu paizinho estejam a cuidar e zelar pela sua saúde e pela luta que vem aí também muitas batalhas deputado federal Padre João que é para nós o motivador aqui desta audiência pública e que atentamente acompanhou para que dê sequência na Câmara agora porque aí nós anunciamos ele está aqui representando o Lula e Lula há de saber de tudo que aqueles que não querem que as políticas públicas andem precisa saber então Padre João muito obrigado e com a palavra para suas considerações Rogério não sei se é para consolo mas veja bem hoje também está fazendo 23 anos que sepultei minha mãezinha exatamente hoje estava na plenária do Conceia aqui estadual quando a gente quando eu recebi a notícia e parece que foi ontem 23 anos as pessoas que a gente ama nunca o tempo vai nos distanciar delas mas força é é só trazer PC um ponto que dentro das inovações ninguém tocou nele eu acho embora o Geraldo acho que perguntou que foi também um avanço e que é uma realidade é quando um dos herdeiros antes era vedado os herdeiros ter acesso então o programa agora ele avança quando possibilita o herdeiro também ser beneficiado é muito importante porque às vezes ali nas brigas de herança quer vender rápido e não é isso e alguns tem a vocação mas não tem como comprar a fazenda inteira mas querem continuar ali tem um afeto àquela propriedade então foi um grande avanço é porque a gente sabe que muitos os herdeiros querem continuar é mais assim acho que os pontos foram bem levantados aqui a gente sai daqui com tarefas agradecer pode Valmir agradecer a Valmir porque a minha fala antes em relação ao Banco do Brasil lamentando é porque de fato a gente teve lá uma reunião longa com o Douglas com a Ana Paula que é a responsável pela parte inclusive do crédito fundiário com o Jean Pires com o Glênio Viana e com o André Machado Banco do Brasil e dizendo para eles a importância de participar que fosse remotamente mas pelo menos te agradecer de você não ter sido mero assistente ter vindo se manifestar aqui e dizer que nós vamos continuar essas tratativas com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste Rogério para a gente acompanhar cada passo vamos acompanhar e para a gente ter em média qual que é o prazo que fica com a própria empresa e as empresas também ter esse compromisso de arredondar mais é muito triste a situação que nós estamos vivendo depois de anos de trabalho aí depara que o CNPJ tem dívida então não é só a análise do CPF mas também da empresa ou do vendedor não é então e aí depois que tudo pronto o Banco do Brasil descobre não está devendo outro banco mesmo está devendo outro banco o projeto volta a estacar zero então acho que ter esse cuidado porque se não vai dar certo então já muda não alimenta essa expectativa de tantas famílias então acho que nós vamos acompanhar quanto que está a presença da empresa quanto tempo do MDA quanto tempo que vai fica no banco quanto tempo que fica também de novo no MDA não é isso então e depois o cartório acho que aqui Leleco merece uma audiência pública para debater com os cartórios essa a gratuidade Rogério é importante avançar o meu tempo aqui então é nesse sentido acho que reconhecer os avanços mas ainda enxergar os desafios que temos e não vamos desistir nós não podemos desistir do Banco do Brasil até por causa da capilaridade que esses bancos têm então acho que não é desistir é esse diálogo para aprimorar você entendeu e assim garantir a realização desse grande sonho por que que a pessoa pode ficar trabalhando na fazenda do outro e não pode trabalhar na sua própria terra por que então acho que nesse tempo e outro problema PC é a carência nós temos muitos jovens que saíram da zona rural o Leleco pode ouvir saíram da zona rural voltaram mas tem que ter cinco anos de comprovação então acho que ter uma análise mais de depoimento de avalista é maior do que essa exigência de tempo o tempo é muito frio então acho que nós temos que aprimorar nessa linha se ela não tiver porque às vezes ele já formou estudou mas está trabalhando fora porque quando está ainda no estudo é dois anos apenas mas quando saiu tem que comprovar cinco anos eu acho que isso a gente deparou com situações assim bem recentes é isso agradecer parabenizar o Rogério ao deputado Ricardo Campos também pelo trabalho aqui nessa comissão de dar sempre voz ao povo conte sempre conosco é uma luta que continua obrigado padre João com quatro horas e meia de audiência nós que tínhamos por objetivo também dar luz esclarecimento sobre o que é o crédito fundiário fomos além apontamos críticas conversamos dialogamos com os bancos com o governo federal com três representações nós tivemos aqui a presença também do diretor presidente da imater a todo tempo quero destacar da associação escolas família agrícola do testemunho de secretária municipal de agricultura e além de ser moradora nesse processo todo de vida aqui o banco nordeste que foi aqui encurralado mas o banco do Brasil ajudou um pouco a sair com a presença das deputadas Leninha com o deputado Ricardo Campos deputado professor Cleiton deputado Rogério Correia deputado Padre João todos os requerimentos vão ser votados na comissão de participação popular eu destaco que todas todos os questionamentos foram transformados em requerimentos de informações e além disso nós trouxemos alguns casos mais graves que são de denúncias que nós também procuraremos dirimir com o mesmo compromisso com o Ricardo nós estamos aqui com todos os requerimentos vamos eles ficam publicados e vamos fazer chegar aos órgãos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos gratidão voltem para casa com Deus e que São Cristóvão os proteja a presidência a presidência a presidência